Bom dia, gente! Tá começando a nossa Cáudia Tira Dúvidas e o tema de hoje é fechamento de vendas, tá? Eu tô vendo que muita gente tá com um pouquinho de dificuldade nessa questão, né? Porque agora já tá com campanha, tá chegando o lead, tá pagando baratinho o custo, o lead tá passando pelo funil de vendas, tá passando ali por todo o funil, mas chega no fechamento, não tá saindo venda, Dai. Já atendi 60 pessoas, já atendi 80, já atendi 50 e não saiu venda, né? O que que eu faço, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou mostrar na pastinha de objeções e remarketing ali essas estratégias que eu utilizo aqui, tá? Pra fazer o fechamento. Principalmente ali, né, ligação, tá? Passou pelo seu funil, chegou ali, passou o preço, passou uma hora, uma hora e meia, não respondeu, já liga. Ou até mesmo na hora que passar o valor, já liga, tá? A pessoa visualizou, já liga. Por quê? Você precisa pegar o lead na emoção, né? 80% das vendas são feitas na emoção. E por que que a gente não vende? Porque a gente quer fazer de forma racional, entendeu? Então você precisa fazer as vendas de forma emocional, utilizando sempre o gatilho emocional. Por quê? Quem clicou no seu anúncio, né? Quem que se identificou com aquele anúncio, identificou que tem uma dor que tá mostrando ali no seu anúncio, é o lead. Então é ele que foi até você, né? É ele que tá à procura de uma solução pro problema que ele tem. Então, né, ele que te procurou. Então você precisa descer o funil pra você apresentar o produto, né? O tratamento, o que que você tem, a solução que você tem pra ele. Mas ali no fechamento você precisa, tanto, né, no seu funil, tanto no fechamento você precisa trabalhar o gatilho emocional, tá? Porque 80% das vendas são feitas de forma emocional. A gente compra na emoção, né? Se pensar três segundos, você fala assim, ah, eu vou deixar pra depois. A gente não compra, tá? E se você deixar o lead pensar, ele vai criar objeções. Então, quem não pergunta, né, você tem que perguntar. Porque quem não pergunta, né, o lead vai fazer perguntas e aí pode cair no mar de objeções, você ficar meio perdido, não passar ali confiança, né, credibilidade, e não conseguir fazer o fechamento, tá? Por quê? Lembra sempre da sequência da técnica de vendas, né? A rapport, né? Eu não sei falar francês, mas é... O lead te conhece, depois ele começa a gostar de você, depois ele confia em você, e depois ele compra, tá? Então, primeiro ele vai te conhecer. É a primeira vez que ele tá conversando com você. Então, você vai se apresentar, né? Você vai... E como? Se ele não tá te vendo? Ele vai te conhecer pelo seu tom de voz, tá? Então, precisa... Ah, o lead tá passando pelo meu funil, mas chega no final, não tô vendendo e tal. Escuta os seus áudios novamente, vê se o áudio tá com entonação, tá? Tá com emoção no tom de voz, por quê? Ele não tá te vendo. Então, ele vai te conhecer pelo seu tom de voz ali, né? Você vai se apresentar e tal. Ele vai começar a gostar de você pelo tom de voz, quando você vai mostrar pra ele que você tá ali pra ajudar ele. Você não tá ali pra vender um produto, tá? A venda do produto é consequência de um bom atendimento. Então, você precisa, né, fazer um bom atendimento. Atendimento humanizado, tá? Então, ele vai começar a gostar de você. Depois, ele vai confiar. Como que ele vai confiar em você? Né? Com provas sociais que você vai mandar, tá? Isso tudo no meio do seu funil. Então, você vai mandar a prova social, você vai ali explicar pra ele tudo direitinho, como que funciona, tanto por ligação, tá? Ou ali no WhatsApp mesmo. E depois você vai, ele vai comprar de você. Porque ele gostou, né? Ele te conheceu, ele gostou, ele confiou. E ele comprou, né? Porque imagina, ele nunca te viu. Ele entrou agora no seu WhatsApp. E ele já vai comprar? Não. Ele precisa, né, gostar e ter confiança, tá? Então, isso tudo conta pra na hora que você passar ali o valor pra fazer o fechamento de vendas, né? Você conseguir fazer um bom fechamento, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês aqui, ó. Pra gente ir nessa sequência do raciocínio, tá? Então, aqui, ó. Na pastinha de objeções, agora vocês estão vendo a minha tela. Então, aqui, ó. Na pastinha de objeções aqui, tá? O primeiro não é uma mentira, né? Já expliquei pra vocês aqui, né? O primeiro não, geralmente, é uma mentira. Por quê? Pode ser que ele ainda não tá confiando em você. Ainda tá faltando um pouquinho ali, sabe? Ainda por trás ali tem alguma objeção que ele não te falou ainda qual é. Ele só vai te falar depois que ele confiar em você. Então, geralmente, né? Ah, vou pensar. Ah, ainda tô decidindo aqui. Só tô pesquisando, tá? Ah, vou falar com meu marido. Ah, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. É, vou receber só no final do mês. Ah, vou esperar meu cartão virar. Então, normalmente, são respostas automáticas, tá? Então, por que que o lead dá essa resposta automática? É a mesma coisa. Quando você entra numa loja, o vendedor não te atende ali, né? Igual você gostaria que atendesse. Ele fica só ali atrás do balcão. Você entra, olha a loja e tal. Ele te fala alguma coisa de longe, né? Não gera aquela conexão, aquela confiança. Ele não te dá tanta atenção. Às vezes, ele fala, olha, tem essa oferta, essa e essa. Mas você ainda tá... Não gerou aquela conexão e tal. Aí você fala assim, ah, vou dar mais uma olhadinha ali. Qualquer coisa, eu volto. É o mesmo sentido, tá? Então, são respostas automáticas. Então, nós, vendedores, nós somos os solucionadores de problema. Então, a gente precisa entender qual que é a objeção que tá por trás dessas respostas automáticas aqui. Pra gente trabalhar essa objeção e conseguir fazer o fechamento. Por quê? Ah, Dai, mas ele passou pelo meu funil, respondeu, interagiu e tal. Mas pode ser que o seu tom de voz não tá tão adequado ali. Não gerou tanta confiança, tanta conexão. Então, você precisa entender se realmente o Lidia entendeu o que você quis passar pra ele, tá? Você precisa entender se realmente ela entendeu o que o tratamento vai proporcionar na vida dela. De benefícios na vida dela. Olha, geralmente, né, entra em contato e fala assim, ah, já tô há 10 anos, 15 anos sofrendo com isso. Ontem mesmo eu tava atendendo uma mulher, ela tem, acho que, 55 anos. Ela tem um diagnóstico de artrose desde 4 anos de idade. Olha só. E ela tem 55. Olha quanto tempo ela tá sofrendo com essa dor. Então, é muito tempo. E ela falou que desde 4 anos. Só que só foi diagnosticada mais tarde, né? Quando ela tava ali com uns 10, 11 anos ali. Mas o médico falou que provavelmente desde os 4 anos ela já tinha já a artrose, que é o desgaste ali nas cartilagens, no joelho e tal. Então, ela já tinha esse diagnóstico. Então, imagina quanto tempo ela tá sofrendo com essa dor. Porque só quem sofre com dor sabe, né? O quanto é difícil. Não dorme, temperatura baixa, a cartilagem enrijece, né? Fica mais dura. Então, dói mais. A pessoa sente mais no frio, né? Mudanças climáticas e tal. Então, a pessoa, ela tá procurando uma solução, tá? E aí ela passa pelo seu funil. Ah, mas ela passou pelo meu funil. Mas no final falou que vai olhar. Tá sem dinheiro hoje. Não tem condição e tal. Mas rever ali os áudios que você mandou, como que foi. Rever se realmente, né? Ela interagiu, sabe? Ela confiou ali. Porque pode ser que tá faltando um pouquinho de confiança, tá? Então, às vezes eu utilizo até um pouquinho de humor ali no meu funil, tá? Porque sempre você vai personalizar o seu funil. Tá o funil ali pra você seguir a sequência de mensagem, tá? Mas a gente tá lidando com pessoas. Então, a gente precisa personalizar o atendimento. Utiliza a ferramenta de automação? Sim. Porque a ferramenta de automação, ela vai te ajudar a atender mais pessoas em menos tempo. Mas você precisa personalizar o seu atendimento, né? Você precisa direcionar aquele tratamento específico pra aquela pessoa. Ela precisa entender que o tratamento é pra ela, não é no geral. Entendeu? Então, você precisa falar pra ela que, olha, no seu caso, tá? É indicado esse tratamento aqui, por causa disso e disso. Então, você precisa direcionar o atendimento pra ela. E ela entender que é pra ela que você tá falando. Então, quando chega no final e ela fala essas respostas automáticas aqui, que provavelmente eu menti, ia dar uma objeção por trás dessa aqui, tá? Você vai... Dai, mas ela falou, ela falou aqui, ela passei o valor, ela não falou nada. Então, o que que eu gosto de perguntar? Olha, eu falei alguma coisa que você não gostou? Porque eu tô aqui pra te ajudar, tá? Com alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Esse início ali desse áudio, ele já quebra esse gelo, né? Ele já quebra esse gelo ali. Tá? Eu falei alguma coisa que você não gostou? Então, ela já começa... Eu já chamei a atenção dela de uma forma diferente. Olha, comunicação diferente. Eu não tô falando ali, você entrou no site? Você viu qual que é o kit? Eu sempre pergunto, né? Qual desses kits que você tem interesse? O de um, de cinco, né? O de três ou de doze? Eu sempre pergunto ali. A pessoa visualizou, ouviu o áudio, não respondeu. Então, eu venho. Eu falei alguma coisa que você não gostou? Eu fiz uma pergunta depois do que eu mandei. Sempre você vai fazer perguntas, porque a pergunta, né? Tende a ter interação. E quem pergunta é que controla a conversa, é que controla o funil. Entendeu? Só que sempre quando a gente faz a pergunta, é você tem interesse nesse kit ou nesse outro kit? Você dá a posição de escolha pro lead. Então, ele se sente na posição de escolha. Ele se sente na posição que ele é que tá escolhendo o que ele quer. Mas ele tá escolhendo com base na pergunta que você fez. Então, é você que tá conduzindo, tá? E quando chega aqui, você precisa entender qual que é a objeção que tá por trás aqui. pra você conseguir fazer o fechamento. Por quê? Se você conseguiu impactar o lead ali, trabalhando o gatilho emocional, sempre colocando a dor, né? E o problema no seu funil. Sempre direcionando aquilo. Olha, eu sei como que é difícil, dona Maria, conviver com essas duas. Não é fácil, né? Imagina, imagina em noites mais frias. A senhora não consegue dormir à noite, não é verdade? A senhora tem dificuldade pra dormir? E esses sintomas acontecem com você, então você trabalha o gatilho emocional. Então, você vai conduzindo ela ali, ela vai trabalhando a emoção, sabe? Ela vai voltando ali, ela vai sentindo, lembrando, né? As dores, as noites que ela passou sem dormir, sentindo dor, sabe? Quantas vezes ela já foi no hospital, já foi num pochinho, já procurou um médico e o médico receitou algum analgésico, ela tomou, depois a dor volta. Às vezes o médico, né? Porque a dor, ela causa sintomas de ansiedade, um pouquinho de depressão. Porque a pessoa sofre com dor. Imagina aquela dor latente o tempo todo, né? Então, às vezes o médico receita antidepressivo. Ah, isso é coisa da sua cabeça. As pessoas que estão no convívio, né? Fala que é frescura, que é coisa da cabeça. E a pessoa acaba ficando o quê? Mais depressiva, mais pra baixo. Então, isso tudo são sintomas, né? Que a sua persona, o seu público, ele sente, tá? E você sabendo disso tudo, você vai trabalhar com esse gatilho emocional. Olha, dona Maria, quantas vezes, né? Você, às vezes, ali chorou calada, sentiu, né? E sentiu, assim, que todo mundo à sua volta não entendia o que realmente você está sentindo. Mas eu sei o que você está sentindo, tá? Porque eu acompanho várias outras pessoas que estavam em situações parecidas com a sua e hoje estão melhores, tá? Eu sei que você está falando a verdade. Eu sei que você está sentindo. Então, ela precisa entender que você está entendendo o que ela tem. Você está entendendo o que ela está sentindo, tá? Isso é empatia. É se colocar no lugar do outro. Então, você precisa colocar isso no seu funil, tá? Você colocando isso no seu funil, você vai conseguir com que ela goste e confie em você. Porque ela vai, ali, ter confiança de saber que realmente você está falando a verdade, que não é golpe, que não é algum anúncio falso que ela está vendo ali, tá? E ela vai, né, confiar em você para fazer um pedido ali. Gerar um boleto, passar o cartão, te mandar foto do cartão dela para você fazer um pedido para ela, tá? Porque você vai trabalhar o emocional dela ali. Então, você precisa, né, utilizar também gatilho de escarcez e urgência, tá? Com a oferta que você está passando ali, olha, eu consegui aqui hoje, tá? Uma oferta exclusiva para você, porque eu quero muito te ajudar. Então, eu consegui aqui, né, na compra de dois frascos, você ganha mais um. Na compra de três, você leva mais dois, tá? É a mesma oferta, Dai, é a mesma oferta, né? O mesmo valor, o mesmo kit, mas com oferta diferente, tá? É a maneira que você vai ofertar. É como que você vai falar para o cliente. Ele vai enxergar valor, isso que é agregar valor, tá? É ele enxergar que, além de ser um tratamento que vai resolver o problema dele, que até hoje ela não conseguiu nenhum que resolvesse o problema dela, além dela ter encontrado, olha, Ana Maria, você encontrou o tratamento que vai resolver o seu problema, tá? Esse é o tratamento que vai resolver o seu problema. Então, além dela ter encontrado o tratamento, que até hoje ela não tinha encontrado ainda, né? Ela ainda vai ganhar a frasco a mais, olha, ela vai ganhar a garantia, ela vai ganhar um acompanhamento, que você vai acompanhar ela, você não vai vender e vai sumir, né? Você vai acompanhar o tratamento dela, tá? Então, isso tudo é gerar valor. Gere valor que o Lid paga o preço. Então, você precisa gerar valor. Você precisa rever também o seu funil, tá? Pra ver se realmente você tá passando isso tudo no seu funil. Toda a emoção, né, que você ali tá falando pro Lid, nos seus áudios, você precisa ver se tá sendo passado ali na conversa, tá? E aí, quando chega aqui, né, nessas possíveis respostas automáticas, você precisa ali ser persuasivo. Você precisa conseguir contornar a situação e solucionar esse problema aqui, que é uma objeção. Então, nós somos os solucionadores de problema. E as objeções são os problemas. Então, você precisa ajudar. Olha, Dona Maria, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Vamos pesquisar juntas, tá? Se a gente encontrar aqui um tratamento com todos esses benefícios, desse aqui que eu tô te falando, tá? Desse aqui que eu trabalho com valor menor, eu te ajudo a fazer a compra, tá? Que eu tô aqui pra te ajudar, Dona Maria. Eu tô aqui pra te oferecer o melhor tratamento, que eu sei que vai resolver o seu problema. Então, ah, vou pensar. Olha, tem algum algo específico que você vai pensar? Alguma dúvida, sabe? Eu queria entender um pouquinho mais, porque eu tô aqui pra te ajudar, né? E você disse que tá há tanto tempo sofrendo com isso e tal. Então, você volta o gatilho emocional, tá? Ah, você precisa aqui, contornar, solucionar esses problemas que são as objeções, tá? E aí, se o lead para de responder, você tá ali, ó, tentando fazer o fechamento. Então, aqui você precisa entender qual que é a objeção que tá por trás pra conseguir fazer esse fechamento aqui. E aqui nessa, no funil aqui de remarketing, esses seis primeiros áudios aqui, ó, aqui até o sexto aqui, ó, daqui pra baixo já é o remarketing. Mas até o sexto aqui, é pra você voltar o lead ali no seu funil, se você identificou que ele não tá confiando ali ainda, sabe? Porque a gente sabe, né, quando ele dá uma resposta ali, que não é a resposta verdadeira, tá? Então, você precisa ali fazer ações pra ele voltar pro seu funil. Então, esses seis primeiros áudios aqui, né, você vai mandar pra fazer o lead voltar, pra você trabalhar o gatilho emocional e você conseguir, de fato, enxergar qual que é a objeção, trabalhar em cima da objeção e você sempre vai ter uma solução pra ela. Não tem o dinheiro hoje. Dona Maria, que dia que seria interessante pra você? Qual que é o valor que você tem disponível hoje? Porque, às vezes, a pessoa fala, não tenho dinheiro hoje, tá? Mas é porque ela viu ali os valores, né? Ah, hoje eu tenho 200 reais. Não, hoje eu tenho 50. Dona Maria, parcelas de 29,90 faria pra você? Não, daria pra pagar. Entendi. Tem alguém que possa te emprestar um cartão? Né? Você disse que não tem cartão, que não trabalha com cartão. Tem alguém que poderia? Ah, tem a minha filha. Entendi. E a sua filha tá aí, Dona Maria? Eu posso conversar com ela. Ela tá aí? Então, você sempre vai ali, ó, fazendo perguntas pra tentar fazer o quê? O fechamento, tá? Então, você vai tá ali pra ajudar a solucionar o problema dela. Então, esses áudios aqui é pra ela voltar. Amiga, qual que é a sua cidade? Eu quero ver aqui se a gente tem cliente na sua região, tá? E aí ela vai te falar, ah, moro em tal lugar. Geralmente o cliente já fala, né? Então, você vai mandar o áudiozinho aqui de resposta pra falar. Ah, isso aqui é pra quê? Pra antecipar a objeção de que, ah, não tem aqui na farmácia aqui da minha cidade? Aqui na minha cidade eu não encontro, não. Porque ela tá o quê? Com receio de comprar e o pedido não chegar pra ela. Então, isso aqui você vai falar pra já antecipar. Por quê? Pode ser que ela não falou com você. Ah, eu tenho medo de ser golpe. Mas, pelas respostas que ela tá te falando ali, não tá conseguindo ali fazer o fechamento. Ah, não, eu vou ver aqui. Depois eu te falo uma data. Eu vou deixar pra ficar perto ali da data mesmo. Aí a gente faz o pedido. Por quê? Ela não quer te falar. Porque pode ser que ela ainda não confiou em você, tá? Então, só em quem a gente confia que a gente fala a verdade, né? A real, o real motivo. Ah, vou te falar a verdade, tá? É porque eu tô com medo de comprar e não chegar. Minha filha falou que essas coisas que a gente compra na internet não funcionam. Muita gente compra e é golpe, entendeu? Porque ela confiou em você. Então, você precisa o quê? Mudar a comunicação do seu funil, da sua mensagem. Se você observa ali que ela te deu uma resposta automática, que são aquelas respostas que eu mostrei. Então, você precisa trabalhar, tá? Isso daqui que vai fazer com que você já antecipe ali algumas possíveis objeções que pode ser a real objeção que ela tá por trás ali, tá? Então, tem esse áudio 6 que pergunta, né? Qual que é a sua cidade ali? Qual que é a sua região? Vamos ver se tem clientes aí, tá? Olha, tem cliente aí na sua cidade, tá? E o correio aí chega bem rapidinho. Aqui, ó. Você já fez algum tratamento antes? Essa pergunta a gente já pergunta lá no início. Mas como tá ali no meio e tal, lá você volta o quê? Gatilho emocional. Você vai voltar a emoção ali, né? O que é que ela sente? A dor que ela sente? Então, você vai utilizar esse áudio aqui, tá? Concorda comigo? Concorda comigo que é essencial dormir bem, poder trabalhar bem e viver bem? Gatilho emocional. Tá voltando o quê? Na dor. Olha, nós mulheres cuidamos de tudo. Casa, trabalho, marido, filhos. E pra gente conseguir cuidar do outro, precisamos estar bem. Concorda? Então, por isso, dona Maria, você precisa, né? Se colocar agora em primeiro, a sua saúde. É a sua saúde que tá em jogo, dona Maria. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir dar conta de tudo. Que é o que tá te ocasionando também um desgaste emocional, não é verdade? Porque você tá sentindo dor e você, ao mesmo tempo, tenta, né? E quer cuidar de tudo ao mesmo tempo. Porque a gente... Nós mulheres, a gente é assim, não é verdade? Então, você vai voltar ao gatilho emocional, tá? Aqui, né? Falando aqui, ó. Qual que é a sua idade? Né? Ah, então, quando a gente vai chegar numa certa idade, a gente precisa nos cuidar, tal. E você vai falar ali, trabalhando o quê? Gatilho emocional. Isso tudo aqui, você vai falar depois que você falar o preço. E a pessoa te dá uma resposta automática, você vai mandar um outro áudio no mesmo dia do funil, tá? Pra tentar ali descobrir qual que é a real objeção que tá por trás pra você trabalhar essa objeção e fazer o fechamento. Porque se você não faz o fechamento no dia do atendimento, você precisa o quê? Reimpactar o lead novamente. Porque passou ali 24 horas, pode ser que amanhã ele não vai estar sentindo tanta dor igual ele tava sentindo no dia que ele clicou no seu anúncio. Aí pode ser que vai deixar pra depois, tem outras coisas pra pagar primeiro, tem outras coisas pra fazer. E acaba que vai só deixando passar, entendeu? E aí você precisa voltar ali o gatilho emocional, colocar ele em primeiro lugar, tá? Então, esses áudios aqui eu sempre utilizo lá no dia do atendimento. Olha, questão da segurança, antecipar a questão de golpe, né? Olha, minha amiga, comprar na internet hoje em dia é complicado, eu te entendo, tá? Eu também verifico antes e tal. Então, você tá antecipando a objeção pra ver se realmente a objeção por trás, ah, vou pensar, ah, vou ver aqui depois eu te falo, é a questão de segurança. Será que eu vou comprar e vai chegar pra mim mesmo, né? Porque eu já vi tanto anúncio assim, já vi tanta gente reclamando no comentário de anúncio que comprou e não chegou, tá? Então, isso tudo aqui, ó, você vai trabalhar pra ver qual que é a real objeção, pra você tentar fechar no dia do atendimento. Promoção relâmpago. Olha, minha amiga, essa oferta que eu passei pra você é a oferta do dia, tá? Inclusive, eu acabei de receber um áudio, né, mais cedo do meu gerente aqui que os valores vão ter reajuste, porque a gente utiliza matéria-prima de primeira, matéria-prima importada, então a matéria é mais cara, tá? E vai ter reajuste. Eu não quero que você cumpre, né, com esse valor já, com reajuste. Eu quero que você cumpre, né, adquire o seu pedido com o valor que eu te passei hoje. Então, esses áudios aqui, ó, é pra vocês trabalharem ali, fazer o lead voltar pro seu funil ali, trabalhar o gatilho emocional pra tentar fazer o fechamento no dia do pedido, tá? No dia do atendimento, né? Porque a gente compra na emoção. Sempre lembra disso, tá? 80% das vendas são feitas na emoção, tá? Na emoção, no calor do momento ali. Então, mesmo, ah, dá e consegui gerar o boleto. Você vai trabalhar o quê? Recuperação do boleto? Você precisa manter contato ali pra não deixar o lead esfriar, pra não deixar ele pensar muito. Se ele pensa muito, se você pensa mais do que 3, 5 segundos, você desiste. Ah, não vou comprar hoje não, vou deixar pra depois. Ah, eu acho que tá muito caro isso daqui. Né, eu acho que pode ter mais barato. Então, você já antecipa todas essas possíveis objeções, tá? Agregando valor no tratamento, tá? Na fórmula do produto, o que que ele vai proporcionar de benefício. Então, isso tudo precisa estar no seu funil, tá? E ali, pra você conseguir fechar, Dai, como que eu posso fazer pra fazer os fechamentos de venda? Eu, particularmente, eu gosto de ligar, tá? Então, eu ligo. Eu ligo. Por quê? Eu converso, já passou pelo funil tudo, tal, eu já ligo. E aí você fala, ah, não tenho dinheiro hoje. Que dia que seria interessante pra você, dona Maria? Porque eu quero muito te ajudar, tá? Então, eu consigo ver aqui o que que eu posso fazer pra você. Né? Então, você vai pegar e vai ali, ó, fazendo perguntinhas pra você descobrir qual que é a real objeção ali por trás. Trabalha essa objeção, tá? Com provas sociais e tal. Dai, mas você desliga pra mandar a prova? Não. Eu mando depois, porque eu vou fazer o pedido ali na ligação. Ah, Dai, mas eu acho que eu não consigo ligar ainda, ou não tem como eu ligar aqui agora. Trabalha o quê? Com esses áudios aqui, tá? Trabalhando os áudios ali, ó. Se você observa que ela tá demorando a responder, já liga. Já liga. Por quê? Você vai pegar ela na emoção, tá? Se ela tá fazendo algum trabalho, alguma coisa, não pode te atender ali na hora, você vai mandar ali, ó, pegar ali, que horas que eu posso te ligar, né? E agenda um horário, tá? Ou ali, não, não consegui ligar, ela falou que quer o atendimento pelo WhatsApp, você vai fazer o atendimento pelo WhatsApp, mas você vai ali focar no emocional, tá? Sempre voltando emocional. Você precisa colocar ali gatilho de escarcez e urgência, né? Que é hoje essa oferta, Dona Maria. Questão da saúde, olha, não dá pra você deixar pra depois, tá? Você já, olha, já tem 10 anos, 20 anos sofrendo com essas dores, Dona Maria. Quantas vezes você já foi no médico e não conseguiu resolver o seu problema, né? E foi muitas vezes. Quantas vezes você foi na farmácia e adquiriu um tratamento ali, um medicamento, que ele pode causar efeito colateral. Você disse que tá com dor no estômago já, não é verdade? Isso aí é de medicamento que você tá tomando de farmácia. E não resolveu o seu problema, que você ainda continua com dor, não é verdade? Então, você vai sempre ali, ó, fazer perguntas pra voltar o emocional dela, tá? Pra ela pensar ali, nossa, é mesmo, né? Quanto tempo eu já sofri com isso? Quanto tempo eu tô sofrendo? Eu sempre vou deixando pra depois, né? Então, eu preciso tratar agora, né? Eu preciso ter uma qualidade de vida melhor. Eu preciso conseguir deitar a noite e dormir pra me acordar bem no outro dia. Então, você precisa trabalhar isso tudo ali no fechamento, tá? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo, gente? Tá confuso? Manda pra mim no chat, por favor. Deixa eu ver aqui. Manda pra mim no chat, por favor. Entenderam aqui essa questão ali do fechamento? O que vocês vão utilizar? Quais que são as mensagens? Os áudios que vocês vão fazer, tá? Estão entendendo? Sim. Posso liberar aqui pra vocês compartilhar a tela? Sim, ó. Teca, sim. Ó, então tá bom. Então, ó. Vocês precisam, tá? Entender ali, né? Porque sempre a primeira resposta é uma mentira, né? Então, você precisa ali ser persuasivo, tá? Esse arquivo está no drive? Sim. Dan, tá no drive, tá? Tanto ali a partinha de objeções, tanto ali a partinha de remarketing. Eu queria mandar aí no meu atendimento. Oi, Teca. Oi. Vocês vão ficar... Isso aqui é treinável, tá? Essas técnicas, né? São treináveis, tá? Então, você precisa ali, ó. Como que você vai melhorar o seu atendimento? Atendendo? Então, você vai atender, você vai rever. Pega ali todos os atendimentos que você fez até agora. Rever ali o seu atendimento, como que foi, como que tá seus áudios, tá? Eu sempre regravo meus áudios aqui. Eu sempre tenho... Ah, tem alguma coisa que eu posso melhorar, tá? Enquanto a sua taxa de conversão não for 100%, sempre tem alguma coisa pra você melhorar. Então, você precisa ali estar sempre melhorando, tá? Agora eu vou... Essa calça ficou gravada, vocês podem assistir depois e ver, tá? Mas, ó, tarefinha pra vocês, tá? Pega ali os seus atendimentos, pega pelo menos uns 10 ou 15, né? 20 atendimentos ali, que não fechou venda. Olha como que foi a sequência, como que foi os áudios que vocês mandaram, como que foi a interação do lead. O que que o lead falou ali no fechamento, né? O que que você poderia ter falado, tá? Quais desses áudios, quais desses áudios aqui, dessas cópias, que você poderia ter colocado ali pro lead voltar e você ali, ó, fazer ali, né? Porque ele vai te conhecer, vai gostar de você, vai ganhar confiança, depois ele vai comprar. Então, coloca aqui, né? Faz ali um relatório dos seus atendimentos, tá? Pra você ver o que que você pode melhorar pros próximos atendimentos. Então, pega ali uns 10, 15, 20 atendimentos, últimos atendimentos que você fez. Vê como que foi ali as objeções, como que foi no final, né? Se você deixou o lead ali esperando, ou se ele não... Você mandou, dá, mandei, ele visualizou, não respondeu. Mandei de novo, visualizou, não respondeu. Então, olha ali a sequência, tá? Das mensagens. Olha qual desses áudios aqui que você poderia ter mandado ali pra voltar, trabalhar o gatilho emocional. Você trabalhou o gatilho emocional, escassez, urgência? Então, pra você ali melhorar esses pontos pros próximos atendimentos, tá? Tema de casa perfeito. Isso aí, ó. Pega os atendimentos, tá? Sempre a gente tem alguma coisa pra melhorar, tá? Sempre. Sempre tem algo pra melhorar. Então, você vai pegar os seus atendimentos, vai rever ele. Escuta os seus áudios de novo. Vê como que você falou. Porque sempre tem alguma coisa. Nossa, podia ter falado dessa forma aqui. E aí, grava de novo. Já sobe lá no seu funil. Entendeu? Que aí você vai saber o que você pode já melhorar. Pros próximos atendimentos que chegar, você já ser mais persuasivo. Você já trabalhar mais o emocional. Se você não... Observa que você não tá trabalhando emocional no seu funil. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Leandra, pode ativar o seu microfone. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Leandra, tá aí? Deixa eu ver. Tá dentro do Articure ou do Cúrcume? Ô, Dan, tá no Articure que eu já subi, mas no Cúrcume eu também tô atualizando ele, tá? Eu vou até olhar aqui se eu já subi esses dois arquivozinhos lá, tá? Eu acho que eu já subi no do Cúrcume também. Achou? Aí. Leandra, tá me ouvindo, Leandra? Não tô ouvindo. É uma coisa, né? Toda vez é isso. A tela fica preta. Olha que engraçado que seu microfone aparece pra mim aqui desativado, tá? Pois, eu digo, meu Deus do céu. A tela preta, aí eu digo, meu Deus, ah, não. Aí eu desespero pra chegar logo no microfone. E você tava falando? E você tava falando? Não, porque eu não... Hoje eu não tinha achado ainda, porque a tela ficou toda preta aqui, eu não tinha achado. Ah, sim. O microfone aqui, eu digo, meu Deus, eu devo achar uma outra aqui e eu não vou conseguir abrir. Eu até tô olhando aqui no chat pra ver se você mandou aqui, né? Ah, tô atendendo, alguma coisa aqui, ó. Eu já ia abrir o chat já também. Eu digo, meu Deus, eu tô aqui, mas eu não tô. Oi, você vai compartilhar a tela? Vou, sim. Pode compartilhar, vamos ver como que tá as suas campanhas. Vamos ver. Vamos ver. As campanhas aqui. Eu subi, eu dupliquei aquela campanha lá. Aham. Eu subi ontem, mas aí subi no CBO, aí eu entrei na causa de um rapaz aí, ontem ele falou que não era bom e ia atrapalhar a otimização da outra. Isso acontece daí? Aham. Ou pegar aqui a campanha e fazer um CBO? Sim. Tipo assim, eu dupliquei o conjunto, dupliquei o conjunto e subi um CBO do conjunto, do que tava mais baratinho. Aham. Mas você fez a mesma campanha ou outra? Eu fiz outra campanha. Outra campanha. Sim. É, na mesma campanha pode atrapalhar. Entendeu? Porque a otimização é no conjunto. Entendeu? Porque aí, ó. É, aqui, ó. Essa campanha só tá muito boa. Você pega aqui, ó. A gente tá a nível de campanha, tá vendo? Já chegou 100 pessoas, você tá pagando 1,30. Por cada conversa iniciada, tá vendo? E dentro da campanha, você vê, né? Os dois conjuntos estão 1 e pouquinho. Então, tá bem baratinho o custo. Porque se você mexe aqui dentro da campanha, até os anúncios, né? Eu até falei, olha lá se ele tá gastando. Se não tá gastando, não precisa nem desativar. Porque se você ali faz alguma alteração, pode atrapalhar a otimização do conjunto. Porque o orçamento tá no conjunto, entendeu? Aham. Aí atrapalha a otimização. Eu posso fazer o CBO. Por exemplo, peguei esse conjunto mais baratinho aqui, dupliquei e subi numa nova campanha em CBO. É, numa nova campanha. Entendeu? Porque se você pega aqui, atrapalha a otimização aqui. E a campanha tá muito boa, tá? Chegou bastante gente aí. E como que tá? Então, Dayo, é dessas pessoas... Tá a questão do fechamento? É, olha, não... As pessoas que chegou desse negócio aqui, nunca fiz nenhuma venda aprovada, sabe? Assim, ah, fechei uma venda aprovada. Mas tem pessoas que eu já gerei boleto, já fiz agendamento de cartão, né? É, aparentemente é um público interessado, né? Sim. Mas aí... Tá essa questão do fechamento, então. É, essa questão do fechamento, né? Porque as pessoas falam, ah, meu cartão ainda não virou, tava virado e é quanto? Aí gera o boleto, fecho. E tem pessoas que, como esses dias tava bem tumultuado pra mim, eu não consegui ligar pra muita gente. Mas as pessoas que eu ligo, eu gero bastante conexão mesmo, eu gero bastante conexão, as pessoas já ficam até minhas amigas já. E aí... Isso aí! Aí, a maioria, o cartão ainda não virou, vai virar no dia 8, dia 10, dia 30, e aí eu gerei um boleto pra uma senhora ontem, né? Que ela falou que só ia ter dinheiro mês que vem, aí eu gerei, ela disse que eu mandei o segundo, do dia de Remarque, né? Falando que os valores iam aumentar e tal, aí ela já pediu pra gerar um boleto pra ela pra hoje, já gerei, ela não sei se vai pagar. Não, aí vai pagar, hein? Você já mandou uma figurinha pra ela hoje? Mandei, já mandei. Tem pessoas que tá aqui o boleto agendado, o Pix e cartão, todo dia eu conheço elas, mando figurinha, mando tudo. Isso aí! Mando, bom dia, minha amiga, como é que você está, não sei o quê, eu vou gerando conexão até... Isso aí! Tem uma que diz que ia ter o dinheiro só dia 10, mês que vem, ela falou que talvez conseguia pagar dia 30 já desse mês, aí deixa eu ver, ela disse, tomara que dê certo, pagar dia 30. Sim, isso aí, já vai mantendo contato, né? E você sempre pega ali o seu funil, né? Você vê ali a maioria, você tá chegando ao público interessado, então você realmente, a pessoa, não, eu tenho isso, eu tenho esse diagnóstico, tô há tanto tempo sofrendo e tal, e utiliza muito gatilho emocional, trabalho emocional, porque na ligação a gente consegue fazer isso mais fácil, né? Porque você tá conversando e tal, no WhatsApp, você precisa fazer isso no tom de voz no seu áudio, então sempre manda áudio, né? Principalmente quando for trabalhar objeção, não manda texto, porque o texto, ele não gera muita conexão, né? A pessoa vai olhar que um monte de texto, não vai nem ler o que tá escrito ali. Eu não gosto de texto não, eu gosto de conversar, e eu gosto de dar uma risadinha também. Isso, isso aí, um pouquinho de humor, isso descontrai, a pessoa ali ganha confiança, não, realmente, ela parece ser uma pessoa boa, ela parece que tá falando a verdade, né? A pessoa pensa, entendeu? O problema que dá, e tem uma cachorreira desgramada aqui, numa latição, que ontem eu tava conversando com a mulher, e os cachorros ali estavam virados, aí eu até falei com a mulher, ah, senhora, desculpa que tem um caninho aqui e tal, mas a mulher ficou desconfiada e com medo, aí ela desligou, acho que a ligação, aí eu tentei falar com ela depois, não consegui mais. Mas tem um cachorreiro, que é que tem um caninho aqui perto, né, de casa, e o cachorro só vive brigando ali, que, nossa, tem horas que eu fico estressada, nem com esse cachorro, né? Olha, coloca aqueles barulhos de escritório no computador? É, eu até botei esses dias aqui, mas ontem eu não tava, né, com esse barulhinho aqui, aí... Quando você for ligar, entendeu? Quando você for ligar, você coloca, né, entra, né, onde que você tá trabalhando e tal, coloca o barulhinho ali no YouTube, né, o barulhinho de escritório e tal, e fica bem pertinho do computador, que tende a ofuscar esses barulhos externos, entendeu? Que aí a pessoa vai te ouvir, né, vai ver ali de fundo que realmente ali você tá trabalhando e tal, aqueles barulhinhos, igual quando eu vou gravar áudio também, às vezes eu coloco alguma coisa pra ouvir, aí fica até parecendo que tem alguém falando lá de fundo, sabe, assim? Porque aí a pessoa realmente, ela vê que realmente você trabalha, né, você tá falando a verdade, né, porque a gente tá falando a verdade, só que a pessoa não tá vendo a gente, né? Então a gente precisa mostrar isso lá. Hã? A pessoa fica com medo, né, de ser golpe. Fica com medo, ainda mais que a gente não sabe qual que são as experiências que ela carrega. Pode ser que, imagina, ela já tá há 10 anos, ela ficou esse diagnóstico, ela não é o primeiro anúncio seu que ela tá clicando, ela já clicou em vários anúncios, pode ser que ela já ficou no vácuo, pode ser que ela já viu algum comentário negativo em algum outro anúncio, e ela fica meio assim, entendeu? E aí, se você ali, né, passa confiança pra ela ali no áudio, na ligação que seja, né, passa confiança, essa questão do barulho ali, quando eu vou gravar áudio, né, aí eu deixo ali, às vezes, algum barulhinho de fundo, aí fica aquela, né, tipo, como se fosse uma outra pessoa falando ali, então ela fala, não, realmente ela trabalha, né, numa empresa, num escritório, né, tem outras pessoas trabalhando ali, então não é uma pessoa que tá querendo me passar golpe, né, entendeu? E eu acho que o que tá atrapalhando também, que eu vou ter, eu vou ter que fazer não sei o que, eu vou ter que me trancar aqui, botar uns vedas, vedas, janelas, cordas, tudo, fazer uns áudios, porque tem uns áudios meus, que tem uns galos cantando, tem uns cachorros latinos, que eu vou te dizer, viu, ô estresse, viu, desse bicho aqui. E tenta ofuscar com esse barulho ali, entendeu? Quando você for gravar algum áudio, né, ou fazer uma ligação, tenta fazer essa estratégia que funciona, tá? É, duas partes do fone, onde eu identifiquei que o pessoal não tava mais interagindo, eu dei uma mudada, né, aquela parte lá dos benefícios, eu, tem por escrito, né, eu gravei áudio, né, e perguntei de outra forma, né, perguntei ali de outra forma, e na hora também do vídeo da senhorinha lá da prova social, né, eu mudei o fundo lá, né, a última mensagem, aí a pessoa tava me respondendo, né, eu tenho que, eu tenho outras partes comigo, eu tenho que dar uma mudada, que eu acho que o pessoal não tá, sabe, depois quando chega não tá muito interagindo, eu, aquela parte mesmo que coloca, o site oficial, eu até nem tô mandando ela, eu tô mandando a outra parte, o Funil 6, que já fala logo que além de ser aprovado e tal. Isso, já vai sempre, sempre analisando o Funil ali, e vai sempre alterando, entendeu? Porque a gente trabalha com pessoas diferentes, né, então você vai ali, às vezes pode ser que tá pegando um público, que é um público ali que é mais direto, entendeu? E aí quando o Funil tá mais longo, por exemplo, um pouquinho mais longo, pode ser que a pessoa para de responder, e aí você pegou uma fatia assim, aí o que que você faz? Personaliza, então já pula, aí se ela, sabe, aí depois você manda aquela mensagem assim, olha, e aí manda, então você pode ir fazendo essas alterações, sempre analisando ali o dia, né, a semana, olha, como que foi a semana passada no meu atendimento, sabe? Analisa, pra na próxima semana, você já vem com tudo otimizado, entendeu? É, eu tô querendo um tempinho melhor pra me ligar, ontem eu tava ligando, ligando com as pessoas, né, só que o tempo é muito corrido, o tempo passa muito rápido, quando a gente veja é hora de fazer lanche com o marido, é hora de fazer almoço, e aí aquela confusão toda, mas eu consegui fazer uma ligação ontem ainda, porque final de semana é puxado, né, é sábado e domingo, quase que eu não consigo atender, fazer ligação, só o Funil mesmo, mas eu tô tentando melhorar, porque eu gosto muito de ligação, eu acho que é bem melhor, o fechamento é melhor, tudo é melhor na ligação. Sim, você já consegue ali com 10, né, minutinhos, né, 8, 10, 15 minutinhos, você já consegue ali ganhar confiança, passar confiança, credibilidade também, né, e o lead gera mais confiança, né, ali. É isso, eu gosto de fazer a ligação também. Estourado ali, uma ligação de 20 minutos, né, quando a pessoa gosta de conversar muito aí, já cheguei até ficar uma hora conversando ali. Eu também, menina, nossa, nossa, tem uma que eu vendi pra ela, ela chama Vera, mas ela gosta de conversar e muito, tá, ela gosta de conversar e muito. E o que que ela faz, né, ela já chegou, eu tô acompanhando o tratamento dela e tal, mas sempre ela me liga, né, pra conversar coisa aleatória. É, igual tem um aqui, Dona Tereza, Dona Tereza já, e o bom dessas clientes, que ela confia mesmo em dica pra muitas pessoas. Ela já me falou que foi no salão, indicou pra umas três no salão, já indicou pra uma outra amiga dela, e ela já me mandou, tem acho que nem duas semanas que ela começou o tratamento, ela já me mandou um áudio falando que já tá sentindo muito melhor, que não tá sentindo o que ela sentia, que tá dormindo já melhor. Assim, ó, é pouco tempo de tratamento. E aí ela falou assim, ela falou, Daiane, chegando aqui, eu iniciando o tratamento, e eu gostar, e eu ver que eu tô tendo resultado, já vou te indicar, tá, já vou te indicar, mas primeiro eu vou fazer o tratamento, que eu não vou indicar uma coisa que eu não, que eu não sei se é bom ainda. E eu falei, não, a senhora tá com toda razão, a senhora vai gostar, a senhora vai ver. E aí ela chegou o tratamento, ela foi e me mandou o áudio, olha, agora eu já te indiquei, tá, realmente, eu já tô dormindo melhor, já tô acordando melhor, né, e assim, não tem nem três semanas que ela tá fazendo. É, desse jeito, e o bom dessas senhoras, que elas confiam e indicam pra outras pessoas mesmo, os dias que eu, os meses aí que eu não tava anunciando, sem campanha ativa, sem nada, eu conseguia fazer ali, mil e tanto, dois, quase três, só por remate e indicação. Nossa, top demais, tá? É, quem tem que saber, faz ligação, porque ligação gera muita conexão e os clientes compram mesmo. Depois que pega confiança, já era. Não, e quanto mais ligação você faz, mais, mais confiança você passa, mais tranquilo você fica, né, você pega e liga quando você fosse ligar ali pra um conhecido mesmo ali, e já liga, e você esquece que você tá fazendo atendimento, né? É, e quando a gente faz no funil, a gente acha que não tá bom, né, a gente acha que não tá gerando tanta conexão, né, na hora, demora responder um pouquinho, você já fixou, meu Deus, tá demorando. É, já, logo é ligar, já, e hoje eu vou pegar umas dez pessoas e vou tentar ligar por dez aqui. Isso aí, isso aí. Essa campanha tá muito boa, tá? Não precisa mexer nela, não. É. Aí essa daí, eu dupliquei a campanha, né, dupliquei a campanha e subi essa daqui pra hoje, né, o primeiro dia dela hoje. Já chegou aqui, chegou duas pessoas. Nossa, você já tá noventa, ó, e você vê que o seu anúncio tá bom, tá? Seu anúncio tá bom e é isso aqui que é a escala, tá? É você pegar a campanha, né, o que você tá validando ali, que você validou o anúncio, né, validou o público, que é um público que tá qualificado, né, que você tá gerando, fazendo agendamento, tá? Hoje já vai sair a sua venda aprovada, tá? Deu o que vem, deu o que vem. Isso, isso, e aqui, ó, você duplicou ela, tá vendo? Mesmo com o orçamento baixinho ali no conjunto, você vê que ela já tá, primeiro dia, ela já tá te entregando resultado, por quê? O anúncio já tá validado, né, o público já tá validado. Então, ó, eu sempre falo, time que tá mexendo, time que tá ganhando não mexe, né, então se a campanha lá tá te entregando resultado, não precisa mexer, você duplica uma nova e vai fazendo na nova, porque você já validou aquela ali, entendeu? Ah, tá, entendi, aí quando acontece da campanha ser boa, não precisa duplicar conjunto pra encontrar fatia, é só duplicar a campanha mesmo. Sim, porque ali o seu custo tá legal, entendeu? A gente só duplica conjunto dentro da campanha, quando o seu custo tá alto, ou tá ali tipo dois, dois e pouquinho, você quer achar outra fatia dentro daquele público que você tá testando ali, dentro daquela campanha, entendeu? Pra achar um custo melhor, mas você vê que a sua outra campanha, os dois conjuntos, né, tá te entregando um custo legal, e desde o primeiro dia que você subiu ela, então ela já pegou uma fatia legal, o seu anúncio ele tá chamando atenção, e ele tá mantendo essa otimização, e aí você observa, e quanto mais tempo tem a campanha, né, e o conjunto ativo, mais otimizado ele vai ficando, mais inteligente ele fica, porque ele mantém aquele custo ali, tá vendo? A gente pode olhar a sua campanha todo dia, que ela tá mantendo ali, por quê? Só que os primeiros dias ela oscilava um pouquinho, né? Agora você vê que os dois conjuntos, tu tá mantendo, entendeu? Então você vê, aí você observa a otimização, ela praticamente ali otimizou, por quê? Ela tá com aquele orçamento, ela tá te entregando praticamente a mesma quantidade de leads por dia, né, porque ela tá mantendo o custo, quanto que você tá pagando por cada lead, e aí quando você vê que a campanha tá boa, você não precisa duplicar nela, entendeu? Você não precisa mexer nela, você duplica uma nova campanha, que senão atrapalha a otimização do, ah, você tá duplicando dentro daquela campanha ali e tal, entendeu? Então o que que você faz? Duplica uma nova campanha, o time que tá ganhando mexe, deixa aquela ali, não precisa duplicar conjunto nela, isso, ela tá ali, ela tá otimizando, você vê que ela tá mantendo o custo, a parte de escalar é duplicar a campanha, então aumentar valor, você acha que não é bom não, né, tipo assim, já tá baratinho, tá bom, deixa lá ver o que tá, sim, porque o que que acontece, quando a gente faz essa escala vertical, ah, dai, mas não é interessante fazer, é, você aumenta 30% ali, mas quando você dá mais orçamento pro Facebook, ele entende que você pode pagar mais, então o seu custo tende a aumentar um pouquinho, isso é normal, entendeu? Porque ele vai te entregar um lead mais caro também, que ele entende que você pode pagar mais, entendeu? Então o que que é interessante aqui, às vezes, tá, duplicar a campanha, fazer essa escala horizontal, e você fez essa escala horizontal aqui, você vê que o custo tá legal, e é o primeiro dia, né, começou agora. É o primeiro dia. Porque você vê que a sua campanha otimizou, entendeu? Então não tem muito que mexer na campanha não. Essa é a fase que você deixa ali, a campanha vai, você vai olhando todo dia, você vai analisando ali, mas você vê que quando a campanha otimiza, o conjunto ali, porque o orçamento tá no conjunto, otimiza, você não tem muito o que mexer, entendeu? É, não, deixa aqui, ó, nem vá pro gerenciador muito tempo, não, só tem uma olhadinha ali, o fecho fruto, já nem. Isso aí. Ó, e você vê que você duplicou, você duplicou, né, ela já pegou ali fatias parecidas, né, com a que já tá te entregando o resultado lá, e você vê que já gastou um conjunto, a gente trouxe duas pessoas. e já já o outro conjunto aqui tende a te trazer também, ó, entendeu? Aham. Tá, aí a gente espera essa daqui, aí fica vendo se ela vai dar bom, aí dando bom, a gente quiser mais leads, é só duplicar mais uma vez, né? Sim, vai duplicando. Vai duplicando, aí você vai escalando horizontal, entendeu? Aham. Ah, daí posso aumentar também? Pode, você pode ali aumentar, só que o seu custo, ele vai aumentar um pouquinho, igual eu te falei, Facebook é leilão, ele entrega um público, por exemplo, mais qualificado ali, por exemplo, né, um público mais caro, que a gente entende assim, pra quem paga mais, entendeu? Então, o seu custo aqui, ele vai aumentar um pouquinho, depois ele tende a reduzir ali novamente, a manter a otimização que ele tava te entregando. Mas inicialmente, quando a gente aumenta o orçamento, você observa, pra você ver, aumenta, ele vai te entregar, no outro dia, o custo fica um pouquinho mais caro. Aham. Porque ele entende que você pode pagar mais, entendeu? Mas já que vem um público melhor, né, mais qualificado, vale a pena, né? Sim, você pode fazer tanto os dois, por isso que é interessante você fazer as duas, você pode tanto aumentar, tanto duplicar, só que aí se você observa que o custo aumentou muito, e o público que tá chegando, né, ah, é um pouco qualificado e tal, mas não tá saindo venda. Aí você vai ver até quanto que você pode pagar. Não, posso pagar até dois reais aqui, porque eu sei que se eu atender tantas pessoas, eu faço venda, entendeu? Mas aí, quanto mais tempo depois ele mantém, você vê que você, você tipo, aumentou o orçamento dele, aí o custo aumenta um pouquinho, depois ali ele começa a otimizar, porque o seu anúncio tá validado, ele tá chamando atenção. Então depois ele começa ali, a te entregar mais pessoas, e o custo tende a reduzir. Se isso não acontecer, o que que você faz? Volta o orçamento pro orçamento anterior. Aí você sabe que você achou o teto máximo daquele conjunto. Se você aumentar o orçamento, ele te entrega um lead mais caro, mas depois ele não volta a te entregar o lead mais baratinho, tipo, mais pessoas com o mesmo orçamento, e o custo mais barato, entendeu? Aí você volta o orçamento e duplica horizontal. Entendeu? Tá. Então eu vou deixar esperar pra me aumentar nessa daqui, eu não vou mexer naquela lá, não. Sim. É, essa daqui depois você pode ir. Por exemplo, ela tá 90 centavos, aí você aumenta 30% aqui. Aí o custo foi pra 1,50, ainda tá legal. Entendeu? E aí depois, quanto mais tempo ali ela fica, tipo, ah, dois dias, com aquele orçamento ali, agora de 11 reais, por exemplo. ela foi e otimizou. Aí o seu custo voltou pra 90 centavos de novo, e o que que aconteceu? Chegou mais pessoas pra você. Entendeu? Aí você vai ali. E no caso de, eu dupliquei essa campanha, o engajamento da outra vem pra essa, ou ela vem zerada? Essa aqui. Essa é quando puxa o dark post, né, que vem o engajamento? Sim. Só que tem algumas BMs, que quando você duplica, se você não mexe na copy, não mexe em nada, duplica igualzinho, ela já puxa o engajamento. Tá? É. Mas depois você vai olhar aqui na prévia. Depois, você vai aqui nessa campanha que você duplicou, vai lá em prévia e vê se ela tá com o mesmo engajamento da sua outra. Entendeu? Ah, entendi. Essa daqui, tinha, essa daqui eu dupliquei, aí os outros anúncios que não estavam me trazendo resultado, eu já não subi mais nessa, só subi só o que tava dando. Só o que você validou. E você vê que ele tá chamando atenção, ó. Você duplicou na outra campanha, e continua esse custo baratinho. Só o que eu validei. O outro eu não, eu já excluí. Tipo assim, eu subi igualzinho. Igualzinho, só exclui o anúncio que não tava me trazendo resultado. Só o anúncio, o outro. Aí deixei só com um. Sim. depois você olha a prévia aqui e vê se puxou. Algumas BMs puxam, tá? Se você não altera nada. Entendeu? Agora, se não puxou, né? Ali depois você vai e faz o engajamento aqui. Você vê que se ela não tiver engajamento, ela já tá te trazendo lidar um custo baratinho. Imagina com o engajamento, né? Sim. Verdade. Aí outra que eu quiser subir, outro, né? Dependendo como é que vai ficar essa aqui, aí eu já puxo o dark post da outra, né? Sim, já pega a identificação lá. Entendeu? Entendi. Certinho. Então tá combinando. Vou fazer assim. Ó, parabéns, tá? Obrigada. Depois da... Vamos ver aqui como é que tá esses atendimentos meus, tá bom? Se você tiver um tempinho de... Sim, já pega ali uns 10, 15, 20 atendimentos ali que você fez e já vai fazendo esse relatório, entendeu? Já vai olhando ali como que tá os áudios, né? Escuta de novo os áudios que você tá mandando, como que tá sendo as respostas dos leads, entendeu? Vai pegando aquilo ali, que a gente pega tudo ali e vê ali no fechamento. Porque a maioria tá sendo mais no fechamento, não tá conseguindo fechar, entendeu? É, porque tem uns clientes aqui que... Cadê o batizado? Oxente, será que eu fechei? Você pode me mandar ali depois? Aham. Ah, tá aqui. É porque tem uns... Ah, é na etiqueta que eu olho. Na etiqueta que eu olho. Tem uns 27, tipo assim, há 30 pessoas que não... Deixa eu olhar aqui na etiqueta. Continuar, chamar atenção. Tem uns 38 pra chamar atenção, sabe? Que tipo assim... Ficou ali no meio do funil, não respondeu ali a primeira mensagem, sabe? Aham. E pra terminar o funil, deixa eu olhar quantos que tem pra terminar o funil. 28 pra terminar o funil. Ó, esses 28 é o fechamento ali, né? Tipo ali, já passou pelo funil quase todo, tá só na questão do valor. É, tá. Tem uns que tá ali na segunda mensagem, tem uns que tá mais embaixo ali nas últimas, sabe? Aham. Aí, então, essas que interagiu, é bom ligar pra essas, né? Sim. Que pra priorizar essas. Sim. Prioriza quem tá te respondendo, quem tá interagindo. Entendeu? Que aí você pensa, né? A gente comprando a emoção. Então, você vai pegar ele ali na emoção. Ela tá interagindo, ela tá ali entendendo, entendeu? Ela tá visualizando, ela tá respondendo. Já liga. Entendeu? Sempre prioriza esses ali que tá interagindo, pra você atender com mais prioridade, né? Mais rápido. Uhum. Entendeu? É porque essas aqui já tem uns atendimentos, já tem de uns dias, mas são de pessoas dessa campanha aí, né? Então, eu vou ligar pra essas pessoas aí, terminar o funil, ver quem atende, quem não atende. Isso, isso aí. Qualquer coisa me chama, mas você me manda lá que a gente vai analisar juntas, tá? É isso aí. Eu vou mandar brigada, viu? Por nada. Olha, achou custo legal, aprendeu já a minerar anúncio, isso aí. É. Deixa eu ver o que a Clínica tá falando aqui. Obrigada, tá? Tchau. Por nada, tchau. Onde essa live fica gravada? Filipe, essa live, ela fica gravada e fica lá no canal do YouTube Esporte Matheus Lopes, na playlist Live de Ligações, tá? Aí, todas essas causas das nove ficam gravadas lá e ela vai estar com o tema do início da caua aqui. Tá bom? Dan? Dan, tá me ouvindo? Pode ativar seu microfone. Oi, Dai, bom dia. Bom dia, tudo jóia. Jóia. Dai, consegui validar os criativos, um teste criativo, tanto para a X1 quanto para o site. Sim. Eu queria ajuda agora para validar o público, o teste público. Então, você testou, já conseguiu achar os criativos ali que estão entregando um custo, né, mais baratinho e o site também está tendo finalização. Isso. Eu fiz um teste de criativo, foram duas campanhas, um para tráfico direto e um para engajamento, por X1. Aham. E foi, e tanto nas duas campanhas, foi um, três, um, três, três. Colocou três variáveis ali em cada conjunto. Isso. E foram três criativos no teste de X1 e três criativos diferentes para o tráfico direto. Uhum. E na do X1, eu tive dois, dois criativos que saíram melhores. O custo ficou meio alto, mas mesmo assim, teve, as médicas secundárias também ficaram boas e a temperatura do público ali está legal. Aham. Então, eu tenho esses dois criativos validados e eu queria alguma ajuda para poder criar o teste de público agora, como que é, como que eu tenho que seguir a estratégia. Sim. Aí, nesse caso, você fez duas campanhas, uma campanha para o direto e uma para a mensagem. Nesse caso, as médicas primárias que você analisa ali para a mensagem é o custo, o conversa iniciado. Então, você vai olhar ali a nível de conjunto qual que é o conjunto que você subiu três conjuntos. Aí, você vai sempre olhar a nível de conjunto. Qual que é o conjunto que está te trazendo leads ao custo mais baratinho? Entendeu? Certo. Conjunto que está trazendo leads mais barato. Isso. Aí, um custo ali interessante, um teste de criativo ali, é você pagar ali entre dois e dois e cinquenta. Daí, o meu está três reais, mas eu fiz venda. Entendeu? Então, você sempre vai analisar o perfil das pessoas, ou se está saindo venda ou não, e quanto que você está pagando. Você sempre vai pegar o mais barato. Entendeu? Não é viável ficar, às vezes, ali, muito alto ali. Por exemplo, ele está três reais, mas saiu venda. O que você vai fazer? Variação de cor nele. Porque pode ser que uma cor que você mudar, um elemento que você colocar mais ali, que chama mais atenção, ele vai chamar mais atenção e o custo vai ficar mais baratinho. E aí, você vai olhar onde? Lá no CTR. Está cortando o áudio, não ouvi. Está cortando? Agora melhorou. Agora melhorou? Isso, você sempre vai olhar nível de conjunto, você vai olhar qual é o conjunto que está o custo para a conversa mais baratinho. Certo. Ah, tem um conjunto aqui que está 1,80. Pronto. Os outros dois, você vai fazer o quê? Desativar ele. E esse que está 1,80, você vai duplicar ele a quantidade de vezes que você desativou. Então, você vai duplicar duas vezes. Eu não teria que desativar a campanha e duplicar agora para um teste de público? Não necessariamente, tá? É igual eu sempre falo assim, o time que está ganhando, a gente não mexe. Se você tem uma campanha e o custo dela, desse conjunto ali, por exemplo, está 1,80, você não precisa desativar ele para subir uma outra. Entendeu? Mesmo que esteja num período de teste de criativo? Sim. Eu duplico na mesma. Ainda mais se o perfil do lead está qualificado. eu só duplico numa outra campanha, por exemplo, eu só desativo ela e faço uma outra campanha, você observa que o público, que o perfil do lead está meio curioso. A maioria está chegando aqui curioso, não está interagindo, ou está interagindo, mas, sabe? Você observa ali o perfil do lead. Entendeu? Eu desativei a campanha. É só eu ativar ela de novo? Então, nesse caso, se você desativou ela, quando você ativa novamente, pode ser que ela não vai te entregar mesmo a performance que ela estava te entregando. Entendeu? Quando a gente desativa. Você sempre vai olhar assim, o perfil do lead, tá? Por exemplo, eu faço esse teste de conjunto, de público ali, na mesma campanha, se ela estiver me trazendo um lead com custo baratinho, se o perfil do lead está interessante. Entendeu? Eu sempre vou fazer... Eu pensei que eu tinha que subir uma nova campanha para teste de público. Não, não necessariamente. Entendeu? Você sempre vai analisar o perfil do lead. O que a campanha está te entregando. Entendeu? Porque, às vezes, a que está mais barata, quando você pega no geral ali, você, tipo, investiu ali 30 reais e ela te trouxe 10 pessoas. O custo, no geral, está 3 reais. Mas o conjunto que está mais barato, ele está 1 real. Entendeu? Então, chegou a 30. Oi? O que você me orienta a fazer agora? Porque eu desativei a campanha. Sim. Aí, nesse caso... E eu iria... Sim. Nesse caso, como você desativou a campanha, quando a gente desativa uma campanha ou conjunto e ativa novamente, pode ser que ele começa e não te entrega o resultado que estava te entregando. Você vai ver que o perfil do lead vai mudar, vai ali, às vezes, entregar um custo mais alto, que ele perde a otimização. Entendeu? Que ele estava. É como se você estivesse começando agora do zero com uma nova fatia. Mesmo estando com os mesmos conjuntos. Nesse caso, como você já desativou, você vai pegar o conjunto ali que está o custo mais baratinho e duplica em uma nova campanha. Entendeu? Mas se eu duplicar o conjunto dentro da campanha, tipo, a campanha está desativada. Sim, mas você vai pegar o conjunto, vai duplicar em uma nova campanha, vai criar outra campanha. A partir daquele conjunto ali que estava te entregando resultado. Então, eu tenho que duplicar a campanha primeiro, tem que duplicar a campanha e excluir os outros dois conjuntos. Não, você pode duplicar só o conjunto. Mas aí, se eu duplicar o conjunto, ele não vai duplicar dentro da campanha que está desativada? Não, se você colocar duplicar na campanha original. Ele duplica na mesma campanha. Aí, você vai duplicar em uma nova campanha. Entendeu? Ah, tá. Então, tá. Eu seleciono somente o conjunto que está no curso mais baixo. Sim. Aí, você coloca para duplicar em uma nova campanha. Ah, eu cliquei aqui em duplicar. Deixa eu ver se aparece esse botão duplicar em uma nova campanha. Uma nova campanha. Aí, vai te pedir para dar um nome para a sua campanha. Aí, você vai dar um nome e você vai clicar em duplicar. Aí, você já vai observar lá na coluna de campanha que já vai aparecer essa campanha lá. Aí, ela vai aparecer uma campanha, um conjunto e um anúncio que é o que está dentro do seu conjunto. Se está com três anúncios, você vai duplicar os três. Mas aí, você vai excluir dois e vai manter só o que você validou. Entendeu? Então, mas e se eu tiver dois validados? Eu posso deixar dentro do mesmo conjunto ou é o ideal? Seria um anúncio dentro de cada? Pode. Uma campanha, um conjunto, um anúncio? Sim, você pode deixar dois. Se os dois estão te entregando um custo legal, você pode deixar os dois para ver qual dos dois é melhor. Entendeu? Ou você pode fazer assim, ah, não dá, eu quero testar um três um. Então, eu vou colocar uma campanha, três conjunto e o anúncio um validado e vou testar uma campanha dois. Um três um de novo. Uma campanha, três anúncio e o criativo dois validado. Entendeu? Tá. Então, aí essa seria a fase de teste público. Sim. E aí, o que acontece? Você vai, essa fase de teste de público, você vai colocar mais fatias com orçamento menor. Porque você vai testar o que agora? Público, você vai mudar a idade. por exemplo, se o orçamento é 30 no dia, você pode fazer ali cinco conjuntos de seis reais cada um, ao invés de três, de dez, entendeu? Oi? O áudio cortou, você pode repetir, por favor? Sim. Ó, exemplo, agora, nesse teste de público, eu gosto de fazer mais fatias com orçamento menor para testar mais público, mais fatias ao mesmo tempo. então, por exemplo, com orçamento de 30 reais, ao invés de você colocar três conjuntos de dez, você pode colocar cinco conjuntos de seis reais cada um. Entendi. Entendeu? Você vai testar mais fatias, aí você pode trocar a idade do público para testar um público diferente. Ah, estou colocando 42 a 65, vou colocar 44 a 64, 45 a 64, entendeu? Entendi, com várias idades, né? Sim. Só que, por exemplo, eu gosto de deixar pelo menos duas fatias com a mesma idade. Porque pode ser que você vai colocar uma idade ali, mas o Facebook não pegou uma fatia tão legal, aí você já vai descartar aquela idade. Entendeu? Então, eu sempre gosto de deixar pelo menos dois conjuntos com a mesma idade. Porque aí, de fato, eu vou ver se realmente aquela idade, o meu anúncio, ele está gerando conexão e está sendo relevante para aquele público ali ou não. Entendeu? E quantos têm e como que eu vou, tipo assim, se eu fiz lá, coloquei lá cinco conjuntos, cinco públicos, né? Na hora que eu vejo os melhores, quantos que eu posso deixar ali, que eu posso ir desativando? Sim. Aí, sim, aí você vai deixar pelo menos 24 horas, tá? Criativo, eu deixo três dias. Público, eu já deixo 24 horas. Por quê? Eu já validei o anúncio, então eu estou testando só fatia. Então, o que você vai fazer no final do dia? Exemplo, você está com cinco conjuntos de seis reais cada um. Aí, exemplo que dois conjuntos está um custo de um real e três está um custo de dois e pouquinho, três reais. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar dos dois, ah, eu tenho um que está um e trinta, o outro está um e dez. Eu vou pegar o de um e dez, vou duplicar ele três vezes para ficar no lugar dos outros três que estão com o custo mais alto. Entendeu? Não mexe em nada no público. Nem nada. Por quê? É aquele público ali. Você vai duplicar igualzinho, aí você vai sempre duplicar na mesma campanha também. Entendeu? Certo. E aí, o que você vai fazer? exemplo, eu gosto de deixar, como eu duplico para o outro dia, programo para o outro dia, eu não desativo aqueles conjuntos ali naquele dia. Eu deixo para desativar no outro dia de manhã. Por quê? O segundo dia tende a ser melhor do que o primeiro. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, às vezes, aquele conjunto ali que me trouxe ali de três reais, pode ser que no outro dia ele começa me trazendo a cinquenta, sessenta centavos. Entendeu? Entendi. E aí, eu vejo se realmente, ou não, pode ser que realmente no outro dia ele gastou já dois reais e trouxe ninguém. Aí, no outro dia, como eu já tenho aquela otimização que eu já dupliquei mais três conjuntos novos a partir daquele que estava mais baratinho, então, já começa também a me entregar resultado, que foi a partir daquele conjunto que eu validei. Entendeu? E aí, eu começo com mais orçamento, com mais conjunto, mas aí, eu já desativo aqueles que já está o segundo dia que não entregou resultado, eu já paro. Tá. Na criação do público, tipo assim, na hora que eu excluo lá os interesses, eu posso excluir os marketing de afiliados, hot marketing? Sim, pode. Pode. Você pode excluir o interesse, o comportamento, né? Oi? Reduz muito o público, o volume do público. Sim, você pode excluir, por exemplo, ali, marketing de afiliados, né? Você pode... Sabe qual que você pode excluir? Os que estão anunciando. pagamento dos usuários com pagamento nos últimos 30, 90 dias. Você pode excluir esses dois comportamentos. Entendeu? Porque aí, esses dois, é a pessoa que realmente ali está anunciando, porque ela pagou, né, para o Facebook ali no último 30 e 90 dias. Entendeu? Entendi. Aí, só posso excluir só esses dois, esses dois aí já está bom. porque aí você vai ver a pessoa que está com campanha ativa, né, que provavelmente está anunciando, e aí o seu anúncio não vai aparecer para elas. Tá. Entendeu? Entendi. Não, então tá. Então, eu vou duplicar esse conjunto aqui numa campanha nova e esse é o teste público, né, eu achei que eu teria que fazer o teste público em uma campanha nova. Não, não necessariamente. Você sempre vai analisar quanto que já foi que você investiu naquela campanha, você já saiu vendo ou não, você já passou o seu CPA, entendeu? Isso tudo se analisa. O quê? Se a campanha, ela está boa, né, mesmo que você está num teste de criativo, mas a campanha está boa, ah, investi ali já 30, investi 60 reais, chegou 20 pessoas para mim, já fiz duas vendas. Então, investi 60, estou com um lucro ali de quase 300 ali, com uma receita, estou com um lucro ali de quase 200 e pouco. Entendeu? Você vai sempre na mesma campanha. Essa, igual, por exemplo, uma campanha de tráfego direto, eu tive duas vendas nela, porque eu deixei o teste público, o teste de criativo, em, estou rodando três dias. Aham. E, em um dos conjuntos, teve duas vendas, só que, uma foi boleto e uma foi Pix. Aham. Nossa, e você desativou ela, menina? Não, não precisa, tá? desativar, você vai ali desativar o conjunto e duplica na mesma campanha. Nossa, você sempre analisa isso, olha, saiu duas vendas, um boleto. Oi? Tá ouvindo? Tá cortando o seu áudio. É, agora eu vou. É, então, você sempre olha, olha pra você ver, o conjunto saiu duas vendas, né? Então, você não precisava ter desativado ele, entendeu? Você desativava os outros dois, pegava aquele ali, com aquele anúncio que saiu essas vendas, né? Provavelmente ele teve mais IC, tá chamando mais atenção, CTR tá mais alto, então você duplicava ali mais duas vezes na mesma campanha. Eu posso duplicar mais umas duas, três, quatro vezes? Que sei lá. Sim, se você já quiser aumentar o orçamento, entendeu? Você pode aumentar. Tipo, você vai duplicar duas vezes porque você tava com três, aí vai manter o mesmo orçamento que você tava. Ah, não, já quero duplicar quatro vezes pra mim ficar com cinco conjunto, entendeu? Você vai duplicar o número de vezes ali, né, que você tem de orçamento pra investir, entendeu? Tá, aham, não, beleza. e tipo assim, eu vejo lá nas videoaulas que tem uma métrica, uma coluna de métrica que chama valor de conversão de compra. No meu não aparece isso? Sim, aí você vai em personalizar a coluna, aí você coloca essa coluna lá, aí você começa a escrever assim, por exemplo, essa do site, né, você vai colocar assim, contas, aí vai aparecer compra, finalização de compra e ruas, entendeu? Aí você marca tanto custo, tanto valor. Aí vai aparecer lá na sua coluna. Eu marco compras, total e o custo, eu ponho valor. Sim, valor, aí você vai aparecer valor de conversão de contas, entendeu? Aí vai aparecer quanto que você investiu, quanto que voltou em valor. Entendeu? E aí quanto que foi o seu ROI? Se é 2X, se é 3, eu marco a coluna compras, flego o botão total, valor e custo? Sim. Ali, você vai começar a digitar compras, vai aparecer essas 3 coluninhas para você, aí ali vai ter total, custo e valor, entendeu? Certo. Aí você pode marcar total de compra e total de finalização, e ruas não vai aparecer. Aí depois ali, em compras e finalização, você vai marcar ali custo, quanto que você pagou por aquela compra, quanto que você pagou por aquela finalização e valor, quanto que tal, quanto que foi ali a conversão do valor de compra, quanto que foi ali, de finalização você pode até colocar, mas não é, não precisa, às vezes ali. E o ROI, quanto que foi o seu ROAS? Entendeu? O ROAS é o marco total? Só o total? Sim. É só o total. É, o ROAS só vai dar para marcar total. Aí vai aparecer lá no finalzinho, você pode até personalizar, colocar lá no início ou perto das colunas ali, você pode mudar e ver um jeito que vai ser interessante para você analisar, entendeu? E aí ela vai aparecer ali para você. Aí vai aparecer ali, valor gasto, quanto que você investiu, valor de conversão, né, de compras, quanto que retornou em valor, e aí vai aparecer para você qual que foi o seu ROI. Ô, Dai, mas o pessoal fala para colocar só, ó, só a métrica de cartão. O meu está puxando boleto e Pix. É porque aí você tem que criar uma conversão personalizada, tá? Mas, por exemplo, você está testando o criativo. É interessante você marcar tudo. Ah, tá. Deixa marcando tudo. Porque aí você vai trabalhar também a conversão de boleto e tal. Depois, na escala, aí você cria uma conversão personalizada, coloca lá só para marcar cartão, e aí lá, quando você for subir sua campanha, você vai marcar essa conversão personalizada para cartão. ela só vai marcar cartão no seu gerenciador. Entendeu? E onde você cria conversão personalizada? Lá no seu gerenciador de anúncio vai ter assim, ó, criar conversão. Aí você vai clicar, depois eu posso te mandar um videozinho também. É bem simplesinho ali. Tá. Só que aí você vai criar essa conversão personalizada que ela vai aparecer lá. Quando você for criar a campanha, você vai marcar o pixel, ao invés de você colocar compra lá, você vai colocar essa conversão personalizada, cartão. Ah, tá. Aí lá no seu gerenciador ela vai aparecer lá só compras feitas com cartão. Ah, teve 10 compras, 5 de cartão e 5 de boleto. Ela vai marcar só 5. Mas você vai saber que fez 10. Entendeu? Mas lá ela vai marcar só 5. Entendeu? Porque aí essas duas compras que teve que eu te falei, ela, na verdade, foi boleto gerado e pixel, ok? Ainda não apareceu para mim se foi convertido ou não. Aí você vai lá em relatório de vendas e filtra, pô, aguardando o pagamento. Entendeu? Tá ouvindo? Dan? Acho que caiu o seu sinal. Não tá saindo o seu áudio aqui mais não. Dan? Caiu. Acho que caiu o sinal dele. Vou passar para a Simone aqui até que ele volta. Simone, tá me ouvindo? Pode ativar seu microfone aí. Oi. Oi, Simone. Tudo jóia? Bom dia. Tudo. Bom dia. Então, eu subi uma campanha ontem e aí foi rejeitado o Três Criativo. E eu queria conseguir entender o porquê, se vale a pena, porque daí ele diz ali para mim analisar e tal, como que eu sei se é a cópia ou se é o criativo? ou eu deixo e crio algo do zero? Sim. Nesse caso, você utilizou a mesma cópia para ele? Não. Sim. Eu fiz uma campanha, três conjuntos, um criativo em cada conjunto. Aham. Mas com a mesma cópia? Com a mesma cópia. Uhum. E os três criativos diferentes foi rejeitado? Os três iguais. Eu subi três iguais. Ah, sim. Três iguais com as mesmas cópias. Com as mesmas... É, tudo igual. Tudo igual. Tá. E ali, você quer compartilhar a tela? Ou não? Quero. Sim, só que agora eu estou pelo notebook e eu não sei como que eu faço isso, porque eu estava fazendo pelo celular. Sim. Olha, e tem um quadro verde com uma setinha para cima no meio da tela, em compartilhar. Ah, sim. Aí você vai clicar, depois você vai selecionar a tela. Aí vai clicar no botão azul. É tudo em inglês aqui. É só selecionar a tela, fica no cantinho assim, esquerdo assim, no cantinho, depois um botão azul que vai aparecer. Screen, né? Ah, screen. Aí, olha, está iniciando o compartilhamento. Deu certo? Ó, vamos ver. Essa é a minha campanha aqui. Pronto, aí já estou vendo já o seu gerenciador. E aqui os três que foram rejeitados. Tá. Então, você estava com a mesma cópia? Você estava fazendo o teste de criativo aqui ou não? Isso, teste. Eu ainda estou fazendo teste. Porque a campanha anterior eu tive 23 conversas, mas nenhuma venda. E aí, eu testei outro agora. Tá. Aqui, é interessante, quando você for fazer uma campanha de teste de criativo, você colocar criativo diferente, entendeu? Nos conjuntos. Porque aí, você vai colocar ali variáveis diferentes, o Facebook testar para você ver qual que é o melhor. Aí depois, quando você for testar público, aí você vai mandar só aquele criativo que você validou, entendeu? Sim. Aí aqui, coloca aqui para abrir o criativo aqui para mim ver a sua cópia e o seu anúncio. Provavelmente, aqui ele deve estar falando que é prática de negócios inaceitáveis ou burla de sistema, né? É, eu até achei em algum lugar ali agora que eu não lembro que apareceu aqui. Só passar o mouse aqui em rejeitado, ó. Propaganda que não aceita propaganda enganosa. Ah, prática de negócios inaceitáveis. aqui, ó, tá vendo? Aí para a qualidade inicial do suporte. Aí você clica aqui, ó, no botão azul, nisso, aí ele vai abrir para você e vai te falar qual que é a política que você fingiu. Continuar. Aí ele vai te falar ali, ó. A maioria, a mais comum é essa prática de negócios inaceitáveis, é promessa, tá? ali, tá vendo? Prática de negócios inaceitáveis, ó. Sim. Tá vendo? Mas aí eu não solicito análise, né? Não. Aí volta aqui no seu gerenciador, sempre quando tem anúncio rejeitado, eu desativo, né? Igual ali no caso que está com três. Eu já desativei daí. Aí eu já desativo, né? E subo uma nova campanha, tá? Para não dar atividade em comum. Clica aqui em editar para me ver. Num dos anúncios? É. Clica aí. Deixa eu ver a sua copy. Tá. Ó. Pode ser a sua copy também, tá? Porque ali você colocou remédios e medicação, tem que ter muito cuidado ali, porque ele não aceita, tá? A gente anunciar a medicação e tal. Tanto que anúncio, se você for anunciar para uma farmácia, por exemplo, é mais difícil um pouquinho, porque a regra é um pouquinho diferente, tá? Então você colocou tomar vários remédios para a dor sem resultado satisfatório. Nossa, eu nem me atentei a isso, que até agora nenhuma copy, nenhum criativo meu foi rejeitado, apesar de não ter resultado, mas não tive nenhum problema. Já faz tempinho que eu estou... E ali depois eu pensei que podia ser fórmula também, né? Sim, aí ele pode ter juntado remédio e fórmula, porque essa análise é um robô que faz. Então ele vai pegar palavras que você está colocando ali para identificar o que que é. Então se ele identifica, tá? Igual remédio, fórmula, deixa eu ver o seu anúncio aqui também. Então ele pode ter pegado isso na copy, porque você está utilizando a mesma copy também. Aqui, deixa eu ver. Nova fórmula, prêmio, área imediata das dores nas juntas. É, pode ser ali a questão da copy, tá? Aqui, ó, essa foto do meio que está mostrando as costas, né? Mostra muita pele, pode ser também, tá? É, também pensei, já fui lá no Canva e troquei aquela ali, porque eu pensei que podia ser isso. É, mas aí, ó, esse nova fórmula prêmio também, pode ser que aí ele juntou, tá vendo? Ali no Canva, você passou lá no Canva, limpou metadados, passou de novo, para não pegar esse textinho aqui? Aham. Tá, então aqui, ó, provavelmente foi a sua copy, tá? E essa imagem aqui do meio das costas que eu te daria, colocava uma com camisa, né? Para não mostrar tanta pele. eu coloquei daí um senhorzinho com camisa, deixei prontinho lá no Canva, então eu deixo essa campanha, não peço análise nem nada, subo uma nova e posso tentar testar esse criativo com uma nova fotinho ali. Sim. Aí, o que que você pode até fazer também, tá? Uma outra dica, para quem está sofrendo também com anúncio rejeitado ali com imagem. Imagem, ela tende, né, a rejeitar mais, porque se você não fizer algumas coisinhas que tem que fazer lá, ele consegue ler o texto que está na imagem, tá? Sim. E aí, o que que você faz? Por exemplo, esse frasco do cúrcume aqui, ó, você poderia pegar lá no Drive um videozinho da pessoa segurando o cúrcume, só o videozinho, e colocar aqui, ao invés de colocar a imagem do cúrcume, coloca o vídeo da pessoa segurando, entendeu? Tipo um, aqueles vídeos de cliente? Aham, só que aí só focado no corpo, não tem lá a foto do produto, segurando o produto ali, tipo um videozinho mostrando o vidro? Uhum. Você pode cortar só aquele pedacinho ali só mostrando o produto. Ao invés de você colocar a imagem do frasco, você vai colocar esse videozinho aqui no lugar, entendeu? Mostrando o frasco. Aí você vai transformar essa imagem em vídeo. E aí passa, entendeu? Tá. Então, se vocês estão tendo, né, quem tá aqui também, tá tendo dificuldade em aprovar a imagem, porque pode ser que às vezes você vai trocar ali a copy, mas aí você precisa limpar o metadados também pra mudar a imagem. Mas aí o que você faz? Ao invés de deixar a imagem estática aqui, né, do frasco, você coloca um videozinho da pessoa segurando o frasco. Entendeu? Que tem lá no drive. E aí você vai transformar essa imagem em vídeo, mas é só o frasco ali que fica ali como vídeo. E aí você sobe. Tá. É, eu realmente não me atentei à palavra remédio, porque até então eu não tinha usado nem uma vez essa palavra. Sim, provavelmente foi, tá? Sim. É porque aí ele pegou a palavra remédio com fórmula que tá ali, aí já pensou, opa, é medicamento. Prática de negócio inaceitável. Você tá ofertando ali uma publicação enganosa, entendeu? Porque ele já conseguiu identificar. Aí no caso aqui não é nenhum tipo de bloqueio, é só uma restrição daquele anúncio ali e eu deixo ele. Sim, é só anúncio rejeitado. Aí você vai desativar essa campanha aí, você vai subir uma nova campanha, e aí você vai ali trocar o criativo, trocar a copy, entendeu? E aí você vai subir e programar pra amanhã. E essa estrutura ali que eu fiz, eu faço igual ou os três diferentes que a gente falou? É que eu tinha ouvido falar em colocar o mesmo em cada conjunto? Sim, aí é na fase de teste de público, entendeu? Quando você já validou o criativo, aí você vai usar o mesmo. eu tô recém tentando validar o criativo. Aí se você ainda tá testando ainda criativo, é interessante você colocar, por exemplo, eu coloco dois criativos diferentes em cada conjunto. Sim. Eu coloco assim. Eu tava fazendo assim. Eu tava fazendo assim. Sim. Ah, dá, e posso colocar um criativo diferente em cada conjunto? Pode também, é uma estrutura diferente, entendeu? Mas aí não colocar os três iguais em conjuntos diferentes. Você vai, você tá testando o criativo, então você tem que dar variáveis diferentes pro Facebook testar pra você, entendeu? Aí dois conjuntos ou três conjuntos? Aí vai de acordo com o seu orçamento? Ah, eu tenho 30 pra investir por dia, coloca 3 de 10. Ah, eu tenho 20, coloca 2 de 10, entendeu? Tá. Sempre você vai olhar de acordo com o orçamento que você tem, vai investir no dia. E aí você vai colocar dentro de cada conjunto mais de uma variável, Facebook ali testar pra você, são criativos diferentes, estruturas diferentes, tá? Não é variação de cor. Você vai pegar ali, esse aqui é uma comunicação, não é estrutura, você vai pegar outro diferente, totalmente diferente desse aí, e vai testar, porque aí você vai dar duas variáveis diferentes pro Facebook testar pra você. Tá. E será que eu posso utilizar um dos criativos, por exemplo, da campanha anterior que pareceu que se comportou bem ou não? porque na semana passada nos primeiros dias foi muito bom o criativo, só que daí da sexta pro sábado ele decaiu, aí eu desativei. Ah, e pode ser apatia, tá? E não anúncio. Aham. Pode. Porque veio bastante gente através daquele criativo. Sim. Aí nesse caso... Só que aí no sábado ele... Ele parou. Então, nesse caso, quando você observa, né, que o criativo ele tava chamando atenção, tava te trazendo o livro, tava baratinho. Tava com CTR bem alto. Sim. Aí depois parou do nada. Aí é fatia. Isso. Não é o anúncio, entendeu? Aí seria caso só de você duplicar o conjunto. Tá. Pra testar novas fatias. Entendeu? Você pode testar ele. Porque se ele tava te trazendo um curso baratinho, você pode pegar ele, pegar um outro diferente, colocar aqui dentro do conjunto e deixar por três dias e ver ali se ele vai manter aquele custo. Manteve o custo, você vai pegar ele e testar público. Aí sim, você vai colocar o mesmo anúncio em conjunto ali, em vários conjuntos, igual você tava fazendo aqui. Sim. Tá. Outra dúvida que eu tenho é em relação a duplicar. O que que a gente duplica sempre? Eu duplico o anúncio ou eu duplico sempre o conjunto? Conjunto. O conjunto. Sempre o conjunto. Por exemplo, eu não venho aqui no anúncio e olho um anúncio que tá bom e duplico só ele. Não. Eu fiquei com essa dúvida no final de semana. Não, porque, ó, pensa, conjunto tá dentro de campanha e anúncio tá dentro de conjunto. Entendeu? Então, se você duplica o anúncio aqui, ele vai duplicar dentro do conjunto. Entendeu? Sim. Então, se você vem aqui no conjunto e o orçamento tá no conjunto em abel, a gente duplica o conjunto. Entendeu? O conjunto. Isso mesmo. E, por exemplo, se eu tenho dois anúncios no conjunto e um deles não tava bom, ao duplicar, eu posso desativar esse que não tava bom? Sim, porque aí nessa fase você vai testar criativo, você vai tá com dois criativos diferentes. Isso. Quando você duplicar, você vai duplicar e deixar só o que tava te entregando resultado. O outro você não vai duplicar junto, entendeu? Ele vai duplicar junto, mas você vai excluir ele. E aí, se o curso tiver de, tipo, abaixo de dois reais, ah, tá um real, um e vinte, um e trinta, você vai pegar o ID pra pegar o Dark Post, o engajamento dele. Entendeu? Tá certo, então. Agora entendi bem. Tinha só dúvida ali de duplicar. Mas qualquer dúvida depois você pode me chamar também na hora que você estiver duplicando ali, tá? Tá, certo. Obrigada. Certinho? Por nada. Obrigada, tchau. Tchau. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver, ó. Igor. Igor, tá me ouvindo? Igor, pode ativar o seu microfone. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Igor. Tudo jóia? Tudo jóia. Olha só, tem três coisas que eu quero ver contigo. A primeira, eu tô fazendo teste de criativo, sete criativos, tá? Um sete sete. Não, um sete um, né? Sim. E ele começou a rodar hoje. Em menos de dez minutos, ele gastou cinquenta por cento do orçamento do dia. Você já viu esse bug? Sim, ó. E foi esse bug gastar bastante. Ó, então você fez ali sete conjuntos. E dentro de cada conjunto, você colocou um criativo diferente em cada conjunto. Um criativo diferente em cada um. Sim. Nove, nove e noventa e oito, eu botei de orçamento em cada conjunto. Sim. Então, ele já gastou. E aí, ele gastou muito, assim, ele gastou, a maioria, até a impressão que ele não mostrou, porque a maioria nem clique teve. Aham. É, teve até um ali que teve clique, teve conversa iniciada, mas... Teve conversa. Tá. O que que acontece? A gente paga por impressão. Tá. Então, ele vai... Você observa que ele vai gastar mais em horários ali que provavelmente tem mais gente na rede social. Entendeu? É, inclusive ele deu, tipo, um CPM de cinquenta, sessenta. Me pareceu muito bug, assim, porque tá muito fora do que sempre aconteceu. Sim. Sim, pode ser. Pode ser um bug ali, né? Inclusive, tem afiliados também que já me mandaram aqui que a campanha gastou muito ali, tá? Então, pode ser que o Facebook, ele ainda tá meio estável ainda, né? Ele ainda tá meio bagunçado. Pode ser, porque a gente paga por impressão, mas não é normal ele gastar muito. Entendeu? Ali, você vai observar no conjunto ali, se ele já gastou cinquenta por cento, provavelmente ele já gastou mais de cinco reais, né? Ali, em cada conjunto. Entendeu? Em dez minutos ele conseguiu fazer isso. Em dez minutos? Você programou sua campanha ou não? Eu botei ela... Não, porque eu botei ela pra rodar agora de manhã cedo, entendeu? Era seis horas ali quando eu botei ela pra rodar e daí eu já nem programei, eu já mandei ela rodar direto. Eu já fiz isso outras vezes, nunca tinha acontecido isso. Sim. Ó, e pode ser isso, tá? E ainda você pegar esse CPM caro. De não ter programado. É, pode ser isso. Ainda você ter pegado esse CPM caro, porque você já entrou num leilão mais caro. Entendeu? Pois é. E aí, o que é sempre interessante? Você programar. Ah, eu quero seis horas da manhã, mas faz no dia anterior e programa pra seis horas da manhã. O que que tu faria? Tu pararia e programaria pra amanhã ou tu agora já deixa e vê o que que acontece? Sim, eu deixava pelo menos rodar 24 horas, porque já que já gastou, já investiu, tentar pelo menos ali ver se agora dá tarde, né? Ele performa, te entrega mais leads ali pra você pelo menos ali ter leads ali chegando pra tentar fazer venda ou converter e tal. Se você para agora, você investiu, chegou poucas pessoas, entendeu? E ali você sempre vai olhar o seu custo pra conversa iniciada. Sempre ali. CPM, CTR e tal, é métrica secundária. Pode ser porque você fez agora de manhã, já ativou. Ali, por exemplo, ela ativou, mas pode ser que ela não começou a veicular, porque isso é normal, tá? A campanha ativa, mas ela não começa a gastar de imediato, então provavelmente você pegou um leilão caro, entendeu? Pode ser alguma coisa que estava na sua copy, que ele identificou ali e já pelo horário também de pico, né? Vamos falar assim, você já pegou um leilão caro. Então sempre é interessante você programar. Realmente eu estou usando uma copy que eu comecei a ver demais agora. Ah, então. É uma copy que eu vi muita gente fazendo agora. Sim, então provavelmente é isso também, tá? O CPM é a copy, é o público ali e a copy. Por quê? Ele vai pegar palavras e frases que tem na sua copy e ele vai identificar para quem que ele vai mostrar o seu anúncio. E aí ele vai pegar todo mundo que está utilizando ali, que está no mesmo sentido e vai jogar todo mundo naquele leilão. É que não dá para fugir muito daquele fale com especialista, né? Esse do título é difícil fugir, né? Sim. Não, esse daí é muito difícil você pegar CPM caro por causa do fale com especialista, tá? Mas é as palavras-chave que você coloca lá na sua copy. Entendeu? Então quando você identifica, por exemplo, dores articulares, vai lá na biblioteca e você vê a quantidade de anúncio que tem com essa palavra-chave. Entendeu? Então você sempre vai digitar palavras-chave lá e você vai fugir delas. Porque se você colocar essa palavra-chave lá, ele vai te jogar nesse leilão caro. Eu, particularmente, por exemplo, eu sempre programo minhas campanhas para meia-noite. Ela não gasta que a gente paga por impressão. Então quando chega ali cinco, seis horas da manhã, às vezes tem cliente que até me chama duas, três horas da manhã. Por quê? Sim. Mas gastou ali, tipo, cinco centavos, dez, sabe? Que a gente paga por impressão. Então seria sempre interessante você programar. Pode ser, tá? Esse fato aí de você ter feito ela agora de manhã, ela ativou, mas provavelmente ela não veiculou. Ela começou a veicular no horário de pico ali. tipo, sete, oito horas da manhã e aí você pegou esse leilão caro. É. E aí o que ele faz também? Porque como o orçamento é vinte e quatro, é diário, o orçamento é vinte e quatro horas. Então como, tipo, ele começou a veicular tipo, oito ou nove horas da manhã, né? Então, horário que começou a ter impressão ali, começou a ter lide ali tipo, cinco, seis horas da manhã. Ele compensa das seis horas até as nove ali o que ele não gastou, que não estava ativo. Então ele gasta muito rápido. E aí depois ele, você vai observar que agora ele vai começar a gastar mais devagar. Entendeu? É. Mas aí acontece quando a gente não programa. Sim. É, vou fazer isso. Vou... Vamos ver. Vou agora esperar o dia passar então. É, porque agora ele vai começar a gastar mais devagar porque ele vai ter só cinco reais para gastar agora ao longo, né? Dessas horas que tem até meia-noite. Entendeu? Porque ele não vai gastar e parar ali o seu anúncio antes da meia-noite. Ele vai gastar até meia-noite. Aí você vai observar agora que ele vai gastar mais devagarzinho. Aí tende, né? A começar a ter mais cliques, né? A alcançar mais pessoas, ter mais cliques. O CPM ali pode ser que vai abaixar um pouquinho, tá? E aí começa o seu curso também para conversa iniciada começar a abaixar, começa a ter mais cliques, mais pessoas entrando em contato. Aí você vai observar isso agora do dia. E aí quando for a noite ali você programa para o dia seguinte ali. Se você observar que não está viável ali o que você fez ali sem programar. Entendeu? É. Eu estou com muita dificuldade de chegar no curso de conversa iniciado em 1,20, 1,30 que eu vejo algumas pessoas conseguindo aqui. A maioria aqui está 2, 3, entre 2 e 3. Estou com bastante dificuldade de baixar. Inclusive eu já estou testando BMs diferentes para ver se pode ser BM. Olha, esse custo de 2 até 2,50, 3, e se tiver saindo venda, tá? Isso você vai analisar também. Está saindo venda, né? É um curso aceitável ali num teste de criativo. Num teste de público depois que você vai pegar aquele anúncio ali, você vai fazer variação de cor, você vai ali fazer aquela estratégia do engajamento na publicação, para melhorar o engajamento, e aí tende a melhorar. Por quê? Se você ali validou um anúncio, está testando o público e nem uma fatia que aquele anúncio ele te entrega ali a menos de 2 reais, ele não é um anúncio validado. Entendeu? Então aí pode ser ali Eu estou conseguindo ter venda. O que estava me deixando tranquilo é que na primeira quinzena, por exemplo, eu tive uma venda a cada 12 conversas. Então a conta fechava bem. Nossa, está top demais. A conta fechava bem. E aí isso até traz outro assunto que eu queria ver contigo, que aqui do dia 22 para cá ficou bem difícil, porque eu estou tendo muitas desculpas, principalmente o que mais está complicado é que o meu cartão vai virar e o meu salário vai entrar. E aí eu sei que você trouxe um pouco esse assunto, eu queria talvez explorar um pouquinho mais contigo, porque antes eu até tinha mais dificuldade com a história do filho, vou falar com o meu filho. E do dia 22 para cá as vendas caíram bastante e a desculpa principal é que vou comprar no começo do mês, estou sem dinheiro agora, vou esperar o cartão virar. E eu queria ver o que você entende com a melhor estratégia, eu já entendi ali que ligar é uma opção, tentar fazer essa conversão com o telefone. Essa época do mês agora sempre acontece isso, vou esperar dia 10, dia 5 e tal, vou deixar para depois, aí o que você utiliza? Gatilho de escassez e urgência. Entendeu? Porque aí, sempre utilizando também gatilho emocional e gatilho de escassez e urgência. Tu acha que eu mandar alguma oferta para essa pessoa para tentar pressionar ela, então um frasco extra, alguma coisa assim? Sim. Um desconto, alguma pressão nela maior para esse momento, será que muda o jogo? Sim. Sim. E aí você vai utilizar tanto aquele frasco extra quanto 10% de desconto, utilizando o quê? Gatilho de escassez e urgência. Olha, Dona Maria, você vai ligar assim, por exemplo, vai ligar ou vai mandar mensagem, bom dia, tudo bem? Olha só, como eu quero muito te ajudar, eu quero conseguir você resolver esse problema dessas dores, e vai citar a dor dela, tá? Eu te coloquei numa lista exclusiva, tá? E para essas pessoas que estão nessa lista exclusiva, elas recebem ofertas exclusivas em primeira mão. Então, hoje, eu tenho aqui uma oferta exclusiva para você, né? Por estar nessa lista. Ela já vai se sentir exclusiva, né? Com exclusividade. você já falou que ela está numa lista e tal. E olha, eu tenho uma oferta super, né? Interessante aqui para você, né? E você é uma das três selecionadas, tá? Só para três pessoas. Você põe uma das três selecionadas, das pessoas que estão nessa lista. E essa oferta, né? Naquele kit lá que você falou que tem interesse, né? De comprar dois frascos e levar mais um, hoje, com essa oferta, você vai levar mais dois, tá? Eu vou te dar mais um, mais 30 dias aqui. Então, não mais você vai levar mais um, você vai levar mais dois. Porque a oferta é em dobro. Então, pagando por dois, você vai levar agora quatro. Você teria interesse nessa oferta? Ou eu posso passar para o próximo? Eu preciso que você me dê um retorno, tá? Até o meio-dia, até as 13 horas. Por quê? Eu vou aqui, se você não tiver interesse aqui, a gente vai passar para a próxima pessoa dessa lista. Entendeu? Então, você está utilizando ali, né? gatilho de escassez, de urgência, que ali, colocando ali, né? Que, olha, vai acabar, tá? Exclusividade. Então, ela está sendo uma das três contempladas ali, com essa oferta exclusiva ali. Entendeu? Eu faço muito, sabe o quê? Oferta da sexta. Olha, você não precisa esperar uma data especial, um feriado, alguma coisa do tipo, para fazer uma oferta. Olha, oferta da sexta-feira, dona Maria. Hoje, a gente está com aqui os pedidos, né? Aí, o que eu faço? Eu mando até um vídeo do pedido empacotado, com a minha voz de fundo. Olha, esses pedidos foram só feitos hoje de manhã. Posso até mandar lá no grupo para vocês verem. Mas, eu coloco a minha foto de, a minha, meu áudio, né? De fundo, de pedido empacotado. Olha só. Esses são os pedidos feitos só agora de manhã, tá? E com isso, eu tenho aqui, mas, 50 unidades aqui, ou 10 unidades aqui, de frasco aqui. Eu consigo fazer uma oferta exclusiva para você, como é hoje a sexta-feira, então a gente já vai embalar os pedidos que estão aqui, para enviar hoje, né? E na segunda a gente tem um novo, um novo pedido, uma nova oferta e tal. Eu consigo aqui um desconto para você. E aí você utiliza ali, oferta da sexta, oferta da segunda, por exemplo, entendeu? Para começar a semana. Então, você pode sempre pegar um dia da semana e fazer uma oferta exclusiva, e mandar para todo mundo ali, sabe? que você ali, sempre falando que ela está em uma lista exclusiva, ela está recebendo aquela oferta, porque ela está nessa lista, só pessoas que estão nessa lista recebem. Então, você vai utilizar a exclusividade, vai utilizar a gatilho de escasse, ó, mas a sua oferta é só até hoje às 15 horas, tá? Só até hoje às 1 hora, às 13 horas, porque o correio vai passar aqui para levar o pedido, e a gente já vai despachar ainda hoje. Olha só, só para você ver, esses pedidos já foram feitos só hoje de manhã, tá? Então, a gente já inclui o seu aqui no meio para despachar às 13 horas, entendeu? Entendi. Então, são estratégias que você pode utilizar. Você tem feito isso por telefone, ou tu tem mandado mensagem? Sim, eu, a maioria assim, ó, é telefone, tá? Mas acontece da pessoa não atender alguma coisa, tipo, aí eu mando o áudio. Aí vai mensagem. Mas vai ali na entonação do áudio, entendeu? Ali no início do áudio, porque sempre você vai chamar atenção nos primeiros 3 segundos. Então, sempre começa ali chamando atenção para a pessoa querer ouvir ali o final do áudio, entendeu? E aí você manda. Legal, legal. Eu não gostei da ideia da lista VIP, de oferecer. Eu sempre ofereço no remarketing, na minha última tentativa de remarketing, aí eu ofereço desconto. Sim. Mas eu estou vendo que com esse pessoal, sei lá, de 10 que diz que vai comprar quando virar o cartão, um só compra. E não dá, tem que ser na hora, eu tenho que dar um jeito de converter na hora. Sim, isso, o fechamento de vendas. Então, por exemplo, essa semana agora, hoje é 26, até o dia 30, primeiro, você vê que tende a cair um pouquinho mesmo, né, as vendas, porque a pessoa já fala, ah, vou esperar até o dia 5, vou esperar isso, vou esperar aquilo. Aí o que você faz? Utiliza essa lista exclusiva, oferta da sexta, olha, oferta da sexta-feira, tá? Oferta da quarta, sabe, pega um dia exclusivo na semana e manda essa estratégia do videozinho lá, dos pedidos empacotados, com a sua voz de fundo ali, para a pessoa ver que realmente, né, passa mais credibilidade, tá? Principalmente quando você pega ali vídeo de laboratório, fazendo ali, você coloca sua voz de fundo, então você passa para ela, olha só, esses pedidos, só são da hora de manhã, tá? E o correio vai passar aqui às 13 horas, e eu queria despachar o pedido seu aqui junto, o que você acha? Vamos fechar o pedido? Né? Legal. Então, você consegue ali fechar e melhorar, fazer esse pico, né? Como se fosse um lançamento num perpétuo, né? Faz esse pico de vendas ali, fazendo essa estratégia da sexta, estratégia da terça, da segunda. Olha, aqui está acabando esse pedido aqui, esse pacote aqui de pedido, vai chegar um novo, mas esse aqui eu consigo um desconto para você, tá? Porque só tem aqui 30 unidades, só tem 10, aí você consegue ali oferecer, escassez, gatilho emocional também, tá? Sempre começa utilizando gatilho emocional, falando ali da dor, do problema dela, né? Para ela entender que ela não, para ela fazer hoje, não deixa para depois, entendeu? Legal, legal. Vou tentar essa estratégia agora, até usar com o pessoal que já me disse não hoje em manhã. Não, não, né? Diz que vai comprar depois, que para mim já é um não isso. Esse que falou que vai comprar depois ali, você pode utilizar, né? Esse áudio de escassez e tal, para ver se realmente é essa a objeção dela ali, tá? Ou se ela ainda está querendo confiar em você, sabe? Está ali, quase que confia. Então, você utiliza daquele, da pastinha do remarketing ali, aqueles áudiozinhos ali, para você saber real, qual que é a objeção que está por trás ali, tá? E aí, trabalhou aquela objeção, você vem com essa oferta ali, entendeu? Legal, legal. Tá, a última pergunta aqui já é uma questão técnica, tá? Eu estou fazendo teste criativo, e ele está me dando um erro que eu nunca vi, pode ser que tu já viu, tá? Ele está falando assim, você deve ter um número de telefone verificado, associado à conta de anúncio. Ah, sim. É só clicar em adicionar número. Para mim não abre. Não está abrindo? Não abre o botão. Tu sabe como é que eu chego nesse lugar de adicionar esse número? Sim, ali, por exemplo, ele está dando aquele erro, aí você vai clicar ali em editar, aí provavelmente vai aparecer lá no anúncio, né? É no anúncio, isso. Sim. Aí aparece um botão adicionar telefone, esse botão não funciona para mim? Não está clicando? Não, ele não clica. Então. Você clica com o botão direito em cima, ver se é não. Não, ele, geralmente ele aparece clicável, né? Para você só clicar e adicionar. É, ele aparece clicável, clica, não vai para lugar nenhum, eu queria tentar descobrir onde que é esse lugar. Sim, ali você pode selar no gerenciador ali, já apareceu para mim esse erro também, o que eu faço? Geralmente eu vou lá, geralmente é na página, tá? Eu vou lá no conjunto de anúncio e troco a página. Aí sai esse bug. Aí depois eu volto para a minha página de novo. Se eu identifico que não está, que volta aquela mensagem de novo, é a página. Aí você vai lá adicionando a página. Entendeu? Tá. Aí também, o que eu faço às vezes também? Duplico o anúncio. Quando você duplica o anúncio, às vezes o anúncio duplicado já conserta esse bug ali. Se mesmo assim você duplicar o anúncio, e ele continuar com esse bug, é a página. Vai lá na página, clica em editar, coloca uma outra página, ele processa, sai esse erro, aí você volta para a sua página novamente. Você vê que o erro voltou, aí você clica lá em adicionar número, lá no conjunto de anúncio mesmo. Adicionar um novo número ali. Legal. Fechou. Fechou? Obrigado, viu? Obrigado de novo. Por nada. Parabéns aí. Obrigada. E qualquer dúvida me chama, tá? Tá ótimo. Tchau. Deixa eu ver. Então, já respondi as perguntinhas. Estou tendo muita dificuldade em trazer leads para o WhatsApp. Gasto 40, 50 por dia, mal chega a 10 pessoas. Alexandre, estou achando que é minha conta. Olha, nesse caso, Alexandre, você está pagando muito caro, o custo da conversa aí, está pagando 4, 5 reais, tá? Então, nesse caso aí, é o anúncio, tá? Pode ser a conta? Pode. Mas ali, vê qual que é a linha de teste que você está fazendo. Você sempre está testando ali a mesma estrutura? Ah, estou testando só imagem, estou testando só vídeo. Ou estou testando sempre a mesma estrutura de criativo? Ou a página, tá? Ah, estou testando sempre com essa mesma página. Então, geralmente, para mim, identificar se não, realmente pode ser a conta. Eu mudei de página, eu testei outras estruturas totalmente diferentes de criativo. Eu troquei a página, se eu estou utilizando página genérica, eu troco uma página perfil feminino, ou masculino, entendeu? E aí, seria interessante você trocar. Porque, às vezes, pode ser a página, tá? Que não está entregando. O Facebook não está entregando o seu anúncio ali, pode ser pela qualidade da página, pelo score da página, tá? Então, você pode ali, tanto testar criativos diferentes do que você está testando, a estrutura que você está testando. Como que você está testando? Ah, estou testando um criativo diferente em cada conjunto. Coloca os criativos dentro do mesmo conjunto. Então, muda a estrutura de teste que você está fazendo também, tá? Então, muda o padrão do que você está fazendo. E aí, você testa também estrutura diferente. Estou testando a sua imagem? Faça testar vídeo também. Estou testando o seu vídeo? Testa a imagem. Então, troca a página, tá? E aí, faz essas trocas e faz esse novo teste. Porque aí, quando o custo está alto, a gente identifica que o anúncio não está chamando tanta atenção. Só que se você já vem testando ali há muito tempo, né? E está mantendo esse custo alto aí, você já fez vários testes criativos e tal, pode ser a página, tá? Também. A estrutura de criativo que você está testando. Depois, se você quiser, pode me mandar no meu WhatsApp lá quais são os criativos que você está testando, a copy, tá? Para mim poder te ajudar. certinho? Olha, respondi todas as perguntinhas aqui. Então, mais alguma dúvida, gente? Tudo certinho? Tudo ok? Vou fazer isso, Daina, mas já fiz vários anúncios. Isso, olha. Você faz um custo bem barato. Ah, então, antes estava com um custo bem barato, agora está ficando um custo alto. Isso, né? Você pode até me mandar no privado, mas não chega ninguém. Isso. Você pode me mandar no privado para te ajudar a analisar ali? para a gente testar uma página diferente, tá? Testar uma estrutura diferente ali. Antes estava baratinho, agora não está. Pode ser o público, né? A copy, tá? Página. Então, a gente faz todos esses testes e se não performar, você tem outra conta, você testa em outra conta para ver ali se pode ser a conta, entendeu? Sobe campanha de página, de curtida de página sem gastar nessa conta para ter mais campanhas ativas ali e melhorar o score da sua conta, da sua página. Faça publicações na página programa lá. Pelo menos uma, duas publicações ali a cada dois dias, três, entendeu? Isso tende a melhorar também. Certinho? Então, ó, até amanhã às nove, tá? E amanhã a gente, agora a gente vai falar de atendimento, né? Então, a gente falou muito de Facebook, agora a gente vai falar de atendimento e tal. Para todo mundo ir treinando e começar a melhorar a taxa de conversão também, tá? Então, até daqui a pouco no grupo e até amanhã às nove. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!